Trus braços, já peguei no teu barinho De marcação, de marcação, de marcação Comigo, comigo, comigo Piquizinho levinho, tamo nessa, bebê Vem te achar Um abraço Vem, é desse meu músico Vem, pega, pega, pega Vem, é desse meu músico 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 E aí Se não tem mais, não tem mais, não te lembro Se não tem mais, não se lembro Pra afins de peca Mas menina tá lhe pudes aqui Porque não uma cabeça espir referente É um belo dia do rap Que é minha perro toca de olhar Isso tudoistor pra confitar Ela sabe muito sobre sabó Música Oi gente Nossa, eu vou subir na hora de abrir a câmera Comecei a tossir igual uma louca aqui Parecia que tava tendo uma tuberculose muito braba aqui E aí meus amores, dá um descontinho Acabei de acordar, mas estamos aqui Como foi o sábado de vocês, minhas vidas? Oi Lohane, jujube eterna orfa, tá difícil Foi bom? O que vocês usaram de bom hoje? Ai, eu não sei onde eu fiz o controle do ar e começou a ficar frio Ai gente, um segundo Gente, eu comi tanto, eu não sei onde eu fiz o controle do ar e começou a ficar frio Gente, eu comi tanto Gosto mal Dormi o dia todo, ô coisa boa E aí é bom demais Nossa, meu fone deu um nó magicamente O Jorque não vai entrar na IP? Quem falou? Ele falou? Ou é uma pergunta isso? Tô bem Lohane E você? Como que você tá, meu amor? Obrigada, Ana Obrigada, Ana Ele falou? Deixa eu ver que hora que esse puto vai entrar Deixa eu ver aqui Nossa, gente, eu desliguei minha tela sem querer, velho Foi Ontem vocês gostaram da IP lá no Cancun? Tava com uma saudade de fazer malho, velho Tô bem, Virginia E você? Oi, Giovana Pra dar sentadão Oi, gente Eu vou fazer live só até umas meia-noite hoje Por quê? Eu aqui Era pra mim ter gravado um bagulho Aí, né? Um job por fora Uma publi Uma publi Aí Eu ia chegar, eu ia comer e ia gravar isso Adivinha? Bebi bastante e agora lá e dormi Agora eu me ferrei Então eu vou terminar a live umas meia-noite pra fazer isso Meia-noite e meia Pra fazer isso, entendeu? Porque eu preciso entregar isso na segunda E amanhã é o dia que a mulher vem limpar aqui Então eu vou falar que ela fica o dia todo aqui Não react hoje, meu amor Já 8 e 7 Foi a um show que... Hã? Hoje não, gente Já tá muito tarde Eu acho que eu vou jogar um pouquinho de Mali Com o Bento e no Cancun Eu gostei muito da R.P. de lá E aí depois eu vou um pouco de Jujuba Como eu faço pra entrar no grupo dos apoiadores? Angel, tem um grupo Quando você se torna apoiador Você entra num grupo e chama apoiadores da Duda No Face Lá tem tudo fixadinho Grupo de WhatsApp Tudo certinho lá Porque ela tem o Dom Entendeu? É... O Meia já é 8 e 8 Não dá pra me fazer reaction Não vou pro R.P. só quase 9 horas Aí fica muito tarde Levou um pouquinho de Mali com o Bento Como eu viro apoiador? Gente, lembrando que dia 18 No domingo Vai ter live somente para apoiadores Então assim, vai ser babado Entendeu? Dia 18 vai ser live apenas para apoiadores Que cai no domingo Ai, gente Lá na Vaí pra mim não tá girando Lá é mó top É uma cidade muito top Mas não tá girando pra mim lá não, velho Não tem muito o que fazer Eu queria fazer o R.P. de escola lá Tava muito animada Mas parece que não tá tendo Mas eu não tô fazendo não Nossa, ontem a Mali lacrou naquele homem, viu? E vocês não acreditam Eu acho que a Nala falou, né? Eu não sei se ela falou pra mim Ou falou pra... Na live Mano, o homem pediu os gemas Que ele recarregou de volta Falou que ia sair da cidade Se ele podia passar os gemas pra alguém Como que ele fazia? Ai, Sarinha Obrigada, meu amor Gente, deixa o likezinho aí Então Por favor Ontem foi tudo No Cancun Gostei muito A Nala merece muito, velho A cidade de Ana tá bombando Ganha um fone igual o seu Braba, viu? Vocês deixaram o like, gente? Preciso beber água Antes de fazer a Mali? Só não morrer? Não vou conseguir 18 é meu nível Vamos bater pra gente Like, família? O Apollo falou Que vai mais tarde Pro Pro RP Aí qualquer coisa Na hora que ele for Eu vou pro complexo Falei pra ele Me avisar Na hora que ele for Opa, Lara Tô bem, e você? Meu peço tava Por que você assomiu, Dudinha? Nem brinca O que? Com o que? Não lembro O que você falou O que eu falei? O que eu falei? Oi, gente Eu queria ver se eu conseguia Dar o carrinho pro Iaguinho Vocês lembram? Nossa Fiquei com muita dó dele Oi, meu amor A Carol Gamer aí Obrigada, é linda Isso é incrível Podia voltar com as livezinhas, né? De diva no orfanato Vem em mim Mulher, qual a necessidade De meter seis anos? Mas eu não coloquei anúncio Foi Agora foi o Face Não foi eu Ó, te mostra Tá vendo? Nem dá pra me colocar anúncio agora Tô bloqueada Eu não consigo soltar anúncio Na cara de vocês Tem um limite Se não eu tava toda hora Tô soltando Eu Face Às vezes Às vezes não sou eu Novinha Falei pro Bento Me sentar de Mali Aqui Oi, Aninha A voz Eu tô colocando Mas eu falei pra ele Me sentar de Mali Poderia não ter anúncio Para os apoiadores É o certo, né? Mas eu acho que quando migrar pro meta Agora vai deixar de ser Face, né? Quando migrar pro meta Vai... Eu acho que não vai ter anúncio Para os apoiadores Eu acho Então, Emily Eu troco os dias Aí amanhã não vai ter live Só que eu preciso fazer um job Então, tipo assim Eu vou terminar a live Umas meia-noite Meia-noite e meia Depois disso Eu vou ficar Fazendo Eu tenho que fazer Três coisas Tirar uma foto Fazer um monte de isso Fazer um vídeo pro YouTube Que eu nem sei como Como eu vou fazer isso Nem sei o que eu vou fazer Cadê o Bento? Cadê o Bento? Pra me citar Qual que é a minha... Qual que é? Informações 1598 Gente O que que tá com... O que que aconteceu aqui? Pera aí As minhas... Eu não tô enxergando nada Ai, foi A papá chegou Cadê? Ela é uma fofa Cadê a papá? Ah, eu não conheço De papá, né? Ela é uma fofinha, gente Pegar meu cachorro aqui Esperar o Bento Eu também tô precisando Deixar a Branca Eu quero ver se ele só Faz um bebê Pra eu fazer Oh, doidão O que que ele tá fazendo? O que que você fez com ele? Eu matei ele O que? Por que você matou ele? Matar os outros Já tem outro nível Já Ele já tá desmaiado mesmo? Zuzuba, Zuzuba Oi O que é o pai dessa criança? Você só caiu pra mim, por favor? Não, a Mali vai usar agora, viu? Ah, tá bom É, ela vai acordar agora Tá só esperando o Bento O que? Eu já sou meu médico Deixa ele aqui Mas você bateu no menino Eu vou deixar ele perto de você Você vai desmaiar ele de novo Gente, o que que aconteceu aqui? Ô, tia Esse menininho desmaiou Esse aqui, ó Que tá no meu colo A Mali A Mali Ele fica se batendo Por que? E agora Deixa eu ver se eu consigo ajudar ele Deixa eu ver se eu consigo ajudar ele Tem que chamar Ai, tá Qual que é o ideal do que é? 2907 Será que eu tenho um God? 2907 2907 O que que aconteceu? Eles não brigaram Vocês ficam brigando aí pra vocês, é, viu? Vamos comer depois 2907 Muito bom 2907 Oi, tia Oi, meu amor Tudo bem? Sim, e você? Muito bem Que bom que você Ai, gente Que deu um Bento Cadê seu carro? Eu ia Quem tá querendo usar a skin da Mali? Live de sábado eu troquei os dias, gente O moleque vai limpar aqui só depois de amanhã Quem tá querendo usar a skin da Mali? Não entendi Ai, o Bento tá demorando Ai, ele vai acertar agora Ah, oba Você tá batendo um cachorro O que é isso? Que voz é essa? Tá dando por verdade O que é isso? É a Orphel É o bebê de 50 anos, né? Tá sem dúvida Tá, é o bebê de 30 anos, né? Faz a força, a voz do Bentinho aí Ah, oba, galera O bebê, como é que faz essa cabeçada? Que até hoje você não me ensinou Isso aqui não tá indo Por que será? Por que será? Eu sei que tem a Baby Mali Ali é igual essa aqui Qual que é o nome? É, Duda Mali TBS Modes Então, não quer ir? Ontem a Nala falou que não queria ir aí Mas lá na Bahia, ela tá lá, uai? Coz estranho, né? Será que mudaram o nome? Oi, menina Oi Oi Você é que é a tagante de juba que falaram ali na casa? Sou eu mesmo e você é quem? Essa é a Lilith Lilith? Uhum Prazer, Lilith Prazer Prazer, você é bonita Obrigada, você também Quem é esse? Esse aqui é o Bentinho Fala aí, Bentinho Eu tava no lugar errado não Errado Ué, cadê a Juju da Tabatia, gente? E aí, você já pode beber o 30 ano? Peraí, já vou tomar chá Vim, eu mando aqui, de baixo Sim, você Ó, ó, meu Achou aqui, ó Ó O doguinho Olha o nome dele É... Não coloquei o nome Eu tô fechando Eu acho que tá muito fio Chubico Chubico? Não Ele tem a cara de... Não sei Ó, ele é muito bonitinho Ele não coloca a língua pra dentro Ele... Ele baba Eu vou lá pegar meu carinho Vem, babinha É bequinho o nome? Os baldinho Ó O babinha ficou lá Coloquei babinha Ai, meu carrinho A gente tem que ir lá pintar, né? Oi Foi legal Quem que eu trouxe pra chance aqui? Ninguém É o NPC Ô, babinha Ô, babinha Como que eu ponho ele dentro do carro? Veículos Do México Ô, ele vai, ó Ô, meu cachorinho Por que que a skin da Marinova não quer ir? Vou lá na mecânica No quanto vem, então não vem Depois ele vai pra lá Tem NC, né? Cadê a mecânica, gente? Então, empina Leva lá pra mim Deixa eu só me exibir Deixa eu só me exibir com o carrinho aqui Ai, não chove Subiu aqui, gente Subiu aqui E aí, onde você vai? Que o meu cachorro tá ali Ainda é Ô, Beto Você vai ter que Você vai ter que Desentalar E entalar de novo Quando acontece isso comigo E o Beto tá quesito hoje Eu bebeu 30 anos Ele tá quesito Nunca achei que choveia Salve, Miguel É, eu deixo o Beto O Beto vai ter que Desenstalar e instalar de novo Quando acontece isso comigo Só desenstalar e instalar de novo Nem com reza vai Nem com reza Tchau, tchau Ei, você tem Ei, João A Nala pegou meu número Mas eu me mando mensagem Tá doido? Arrumou? Agora sim Você me tuperou Por quê? Você tava aqui Deixa eu te pegar O coach Não vai O babinha Por quê? Por que esse cachorro Tá no meu lugar? Porque é o babinha Muito feio Esse cachorrinho E você é muito feio O que é que tá falando Nada? Espera, é uma dúvida Obrigado Encarrega? Porque eu não consegui Não consegui Não consegui Ah, só dá desmaiado É E você não tem H? Pegar o H? Tem Eu não tenho Por que eu não tenho? Eu sou a Dene Você vai pegar o H e eu entro Não dá? Ah, tá bom Não dá Não? Eu vou botar a mala Não tem botar a mala Tem? Tô chocada Ô, Beto Como que libera A gente Eu pegar você Ali A animação Oi? Ah, eu vou falar Libera Eu e você Pra pegar O colinho Tá bom E por quê? Cadê minha lopa nova? Eu tenho que falar Com o Toos Pra colocar a lopa nova Não sei Acho que ele confundiu Ele disse que tinha duas Eu falei pra tirar A mais antiga Ah Ele deve ter tirado A reláquia Ah Mas ele coloca Hoje mesmo Você esqueceu Que ele sabe Colocar sem RR? Como foi a sua viagem? Ah Eu fiquei Cinco dias O ônibus Cinco dias? É Você mora Em outro país? Eita Dois dias O neném tá mal Eu fiz duas viagens Deus me livre Trouxe o teu cachorro Oi gente Eu toxi o cachorro E meu irmão Eita É isso É Que é você? Como eu entro no porta-mala? Como entra o porta-mala? Hein? Deu uma ideia de roda de amor Deixa eu dar uma olhada Põe esse porte pra eu não ver Vê o que que dá Só pra ver Vou arrombar essa porta-mala Não Não sei como Não sei como é que faz Por que eu não consigo entrar a porta-mala? Vai passando aqui, você dá uma olhada Tá fechado o carro Tá não Volta Puxa Cadê meu cachorro? Você aqui? Ah Ele tava em cima Você impulsou ele Ele tava em cima Ele tava em cima O meu cachorro em cima do carro Oi Eu entrei, bota a mala Come, eu não consigo Olha Aí, ó Mas olha o que você falou Isso aí Fechou Vamos tolar os outros Mais alguma coisa? Vamos fazer o quê? Vamos tolar os outros Ali, a tia Gabi Oi, tia Oi, tia Como é os amores? Você não trabalha, tia? Tô trabalha A gente tá ali meia hora apelando Ninguém atende a gente Eu tava atendendo aqui agora Por que você tá gorda? Eu tô grávida Grávida? Mas grávida é gorda? Aham Que isso? Te engorda muito quando fica grávida, tá vendo? Pra você não balar Eu também tô grávida Eu também tô grávida Eu também tô grávida Eu tô E vocês querem mexer no carro de vocês? Fala pra mim Gente, que caro, que ridículo Aquele da polícia Meia Deus que olhou O papai O papai O papai, diga o papai e a mamãe Eu não tenho a mamãe Minha mãe Deixa eu ver Eu quero pintar de loja E a loja o dinheiro Tá bom Tá bom Parece um taxi horror, gente Vamos ver se o cachorro vem até aqui Metálico ou fosco? É, metálico Loja pinto Alô? Esse disse que eu fui engano Eu não tenho Deixa eu ver A pessoa errada, olha De ter um número qualquer e tocou Achei que o papai e o número é o 00001 Aí não é Esse? Um pouquinho mais loja Só um mais Só tem esses três, ó Esse e esse Esse Amor, dá o dinheiro, por favor Esse é o número do papai Você quer? Liga ele Deixa eu ver se ele tá aqui Tá aqui Tá? Tá É só isso, amor? Alô, dá o dinheiro Oi, pai Entendi Alô, dá o dinheiro Ela tá roubando a mecânica Alô, dá o dinheiro É Ela tá falando A roda? É, o do dinheiro Que roda do dinheiro? Como assim? A do dinheiro, o dolo Alô, tá levando meu cachorro Alô, tá levando o alô Alô, dá o dinheiro Meu alô Patinho Alô, tá levando o alô Alô, dá o dinheiro Alô, dá o dinheiro Esse aqui é a roda que tem um cifrão, é isso? Ixi, deixa eu ver onde é que ela fica. Lowrider. O papai tá aqui? É. Ele falou que tá vindo. Ai, quer me morder? Por que ele tá te seguindo? Ele quer me morder. Tá doida? Ontem o papai fez a maior bala com a tia mecânica. Por quê? Porque o homem xingou a mamãe de calaio. E o papai falou, pede culpa, ele não pediu. Ai, papai, ó. Você sabe com quem você tá falando? E você tá falando o... O colo... Não, o colonel, não. Você tá falando quem mandar a polícia é eu. O comandante. O comandante. Aí ele, a problema é seu e vai aí, eu não vou pedir desculpa, o problema é seu. E aí eu fiquei muito baba. Eu comecei a imitar o Paulinho louco, aqui a mecânica. E eu comecei a gritar. Ô tia, e você põe a faixa banca? Ela é sua irmã? É. É. E aí eu comecei a gritar e aí o papai jonelou ele. O nome dela é Mali. Ela ficou muito brava, viu? Eu tava aqui quando isso aconteceu. Ela ficou muito brava. Fiquei muito baba. É o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Fiquei muito baba. Só foi o Paulo. Eu também. Apeta, tia. Pode ser a loja do peto. Você vai colocar o seu carinho loja? Quer botar a loja preta? Sim, essa é o dinheiro peto. Tá muito feio. Eu não entendi a loja preta. Agora a loja tá bonita. Sim. Quanto é pra tunar? 136 mil. Tudo você faz 140 mil? Tudo que eu já fiz? Isso tudo? Sim. E a tunagem eu já tenho 140 mil e 5. Meu pai é o colonel. Ele paga você depois. Deixa eu botar aqui pra você. Esse carrinho pega tudo, Raulina. O meu pai é o colonel. Ele paga você depois. Esse carrinho pega tudo, Raulina. A tunagem pega. Ela é sua namorada, tio? Não. Ela é namorada do meu amigo. Olha, tem uma linha saudável. Deixa eu ver. Ah, uma deda dela. Que linda. Olha o diamante. Ele é rico, né? É. Prontinho. Quanto ficou? Ah, não. Você vai fazer 140, né? O meu pai. É o comodete. Depois ele vai te pagar. Qual fix? Eu vou falar pra ele pra quando você for presa. Você não precisa. Meia cinco. Mas eu não vou ser presa, não. Não faço coisa errada, não. Lavena. Da... Da Vasco. Isso. Você perdeu a lei? Foi na escola? Não. É assim que ele falou. Meia. Quando não vai começar? Vai. O cachorro não teme seguir esse cachorro bulo. Não. Ó. Não quer não, ó. Ó. Ele foi pra longe. Ele não gosta de você. Cadê? Moleu. Ele foi embora correndo. É que ele não te escuta quando você tá muito longe. Tem que falar alto. Tem que gritar. Eu vou pegar a Tik Tok e a Nala. Que linda ela. Tem que tá com o cachorro pra ele te... Tem que tá com o cachorro pra ele te seguir. Essa me segue ela, ó. Nem ela quer me seguir. Tem que falar que a voz gosta. Ó lá, ó. Vem embora. Vem, cachorro. Voltou. Voltou. Aí, ouviu? Aí ela vem. É. Calma, meu bem. Vamos lá. Cuida aí, hein. Bota o cinto. Obrigada. Ela é louca, cachorrinha. Eu vou atrapalhar ela. Tadinha. Ela não me respeita. Será que a gente consegue levar ela? Sobe assim em cima. Ó, cachorro. Sobe assim em cima. Sobe assim em cima. Eu não tô vendo ela mais. Como não? Tadinha. Ó, bebezinho. Cadê? Cadê? Ah, não. A senhora pode pintar o carro do titio pra mim, por favor? Ele tá indo pelar os cabelos. Ontem. Ontem eu achei um bebê de 30 anos. Vou te mostrar. Vou lá. Vamos lá. Ah, eu achei o bebê fila já que tá bem. Cadê? Tem um monte. Não tem só um. Tem um monte. É uma... Tá virando uma legião agora de bebê fila. Deus me livre. Agora tem 500 mil. Vamos arrumar uma vaca pra nós? Eu boto. Aqui pode. Pode? Pode. A mamãe... A mamãe... O meu pai passa o pano. Tá. E se a gente fazer o Ubi e colocar as pessoas no porta-mala? A mamãe falou que podia fazer o Ubi, mas ela não ficou chata e não ia botar eles o porta-mala. Mamãe, tô ali. Sai, ó. Eu iniciei o pediente. Vai de duas pessoas o Ubi e vai ter que entrar no porta-mala. E se a pessoa tá em quatro pessoas? Vixe. Aí vai só... Só fala que só cabe um. Aí a gente vai botar quatro pessoas. Não, a gente leva uma cada vez. Bota, leva, bota, leva. E a gente vai cobrar quinhentos mil. Igual aquela Ubi feia lá da Havaí. Lembra? Ela lobou a gente e o filho. Você falou assim, ó. O quê? Bento, foi cinquenta mil. Mas como foi tudo aquilo? Até hoje eu não entendi. Eu fico me perguntando todos os dias da minha vida. Ela colocou que nós pegou água, bala, tudo. Colocou tudo desgaste pra nós. Vitilosa. É. Ela tá aqui. Eu vou procurar ela depois. Ela tá aqui? Qual o nome dela? É, eu não lembro. Eu só sei o passaporte. Ela, a cidade é o Havaí. Qual é? Puxa ela aqui. Deixa eu ver se ela tá acordada. Ah, é? Ah, é? Ah, não. Bento! Bento! Misericórdia. Ah, não. Ô, Bento! Ah, você vai fazer eu chamar o Chamuca? Ai, eu vou te levar ao orbital. E eu não consigo subir. Ai. Paraçada. Uma paraçada mesmo. Eu vou levar o cachorro atrás. Ah, é? Ah, é? Você só dá minha ou dá outra bala. Ele não deu goze, não. Acho que ele não quer não. Vamos levar ele ao hospital. Você só me dá outra bala. Ele tem goze, gente. Acho que não pode ficar dando goze assim, não. Igual o Santa. Onde é o hospital? Eu nem lembro mais. Gosta sim, viu, Honey? Gosta. Confia. Confia! Eu tô ouvindo ambulância. Será que é a polícia? Eu tô ouvindo ambulância. Não sei. Eu acho que é a polícia. Não sei. Não sei mais o coração. Mudou de lugar o hospital, misericórdia. Não. Meu Deus. Onde é? Que palachada. Tava tão legal aqui. Mudou. Não tem nada. Tem um limbo só. Ah, não. Fiz merda. Tavas min croisada. Fum. E eu não tenho hora, o Ed Anderson não é nem hora nem regra, tipo, se passa e ficar muito legal pra mim só ir de malia e eu tiver curtindo eu nem vou, entendeu? É assim, não tem uma regra se eu vou ou não vou, é muito aleatório, eu vejo que pra mim já deu de malia, eu quis e vou a Jujuba sem regras. Ai, ai! Ah, vai demorar pra gravar alguma coisa, exatamente. Ai, eu vou lá entrar lá dentro do carrinho porque senão eles vão me roubar. Médico, me ajuda, por favor! Deixa o carrinho lá fora, eu ajudo você. É porque o homem vai roubar, o carrinho não tanca. Deixa eu pegar ele, não tanca não? Tá, não. Eu to medo. Vou lá ajudar ele lá. Você é a irmã dele? Sim. O que aconteceu com ele? Ele... O cachorro modelou ele. Ah, tá bom. O tiktok, tá. Que passagem ele tá esperando? Eu não aceitei o Uber. Quem falou? Oxi! O cara vai chapar, como é que eu tô aqui dentro? O carrinho. O que eu tenho? Oxi! Quem tá gritando? Deixa o carrinho lá fora. Não, você vai lobar? Mas não sou boba? Não. Vai sim. É pra não estacionar aqui, não pode. Tá. Difícil, gente. Opa, não pode cair, meu doutor. É. Também, né? É porque o homem queria lobar o carrinho. Ele queria lobar o carrinho. Ei tia, não quer tanca? E você tá bem? Sim, e você? É, eu te conheço. Você tava com meu filho ontem. Ontem é? Eu lembro. Uhum. Mas não sabia que você era doutora. Uhum. Eu era médica. Beijinho. Vai lá. Se cuida, tá bom? Daí eu vou pôr o carrinho lá fora, você lá, meu irmão. Tá. Tchau, tia. Eu seguro o carrinho pra você lá, enquanto você espera o seu irmão, ou não precisa? Aqui tem estacionamento? Não tem, não. Ah, mas tá brincadeira, velho. Criação de carrinho. Meu Deus. É porque o homem quer lobar meu carrinho. Quer fazer o quê? Lobar. Lobar? Quem? Não tanca. Esse é o homem que dá a mochila amarela. Esse aqui ó, bem aqui ó. Coloca bem aqui. Qual foi? Se ele tentar roubar o seu carrinho, eu já vou pegar ele e levar ele pro céu. Tá. Tá comigo? Não pode fazer maldade não. Escondem mulher, o povo acha? Acha que não. Tá precisando de ajuda. Eu? Cadê meu irmão? Aí ó. Um só. Um só. Ah, então você é tão pelo teu irmão, né? Ele falou que você... Eu não. Ele falou que criança não pode dirigir o carro e ele vai chamar o... Minha mãe me deu. É, minha mãe. É de brinquedo. Cadê o papai? Passa o número. Um, dois, três, um, dois, três. 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 Tá, tá, me ficou cuido. Aí ó. Eu vou falar que você achou que é um acidente. Aí ó. Como faz essa cabeçada? Por que eu tô assim ó? Por que eu tô menina? Ó. Ah. Meu Deus. Por que eu tô andando assim ó? Jogar luta. Ó. Você me loxicha. Meu Deus. O que é isso? Você me transformou menina tio? O que é dito? Eu não. Eu não. Só te levantei e te dei o remédio. Minha pai não atende? Vou fazer... Vou instalar você a cabeçada um e meio. Me atende aqui. Você não atrop... Eu não atrop... Eu não atropele ele não tio. Mentiroso. O carrinho é teu não é? É. Não bate nem não. Vamos lá. O carrinho tá lá fora? Tá. Ele tá lá fora? Aham. Vou levar aí para lá. Vamos lá. Ô Beto. Eu sei sair ó. Pera. Vou sair para você ver que eu sei. Me põe aqui. Eu também sei sair agora. Opa. Não pode sair não. Eu signei você né? 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 Eu signei. Isso me sopa muitas vezes. Ainda tentei avisar no e-mail. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Obrigada tia. De nada. Vai lá. Você cuida. Ô Beto. Tem alguma coisa para mim conseguir carregaça? Tem um mecânico. Tá na hora? Deixa eu falar que você conhece aqui. Tem um mecânico. Peraí peraí peraí. Ah tá. Ô neném. Ô neném. Por que que tu achou que eu ia roubar seu carro? Não foi você não. Ah. É porque ela falou que você falou de mim entendeu? Não. Foi um cara não. Esse é um bandido que você falou? Foi outro. Não. Não. Não é um bandido. Ah tá. Entendi. Ei ô. Como é que você consegue sair? É só você pequenininho consegue sair? Não. É só quem sabe. É só quem sabe. Eu vou passar para ele. É só quem sabe. Tchau. Tchau. Vai. Tchau. Olha, tá chocado, até agora. Que coisa aí. Fala de Ibelá para eu conseguir pegar a peixão. Mas vai ficar fazendo o chamado. Não. De Ibelá. Um colinho. Tô no anônimo, não sei, tô? É que o Tô tá viajando agora e esperar ele chegar Papai não me atende? Papai não me atende? O papai tá evitando nós, eu acho Eu também acho, eu tenho a certeza O papai tá... nem vou falar o que ele tá fazendo, viu? O que ele tá fazendo? Ele é o fã, o Bequinho Ele tá numa facção criminosa lá no like Ele fica babando o ovo, o Bequinho, eu vi Não, não, ele tava xingando o Bequinho, depois eu descobri Trocou de... o homem, eu nem vi O que eu ia fazer? Ah é, vamos lá o Bebê tentando pra você ver Onde ele fica? Ali na mamãe Vamos subir essa vela tudo pra ver A gente conhecer os teletórios Sim, eu tenho que beber a água, tô achete Eu também E se a gente for lá cobrar as metas deles e falar que a gente é o zero do um? Que eles têm que pagar a gente Eu posso abrir o baú, eu consigo Selo? Selo? E aí? E a gente vai falar o quê? A gente vai falar assim, ó, eu pego uma coisa ilegal O seu baú, você tá preso Vamos pedir que nós é investigação criminosa Mas a gente tá a mesma mochila que eles Polícia, polícia É, sim Mas eu consigo de todas as... tudo Ah, então você tá abusando o poder Não, 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 não Isso é você que tá dizendo A favela mãe é a mamãe é a abalagem? É, da mamãe Vamos ver se eu... Ah, ah, deixa eu te contar, Bento Ontem a Jujuba me contou Sabe aquele menino bem grande ali? Ele tem uma voz muito... Assim E aí, ele tava dormindo Ele tava dormindo, né? A Jujuba deu um chutão a cabeça dele pra ele acordar Ele xingou tudo a Jujuba Falou, a puta que paliu E falou, nossa, chegou tudo Acabou com ela E ficou lacando Eu vou lá, tá pela aí Como é que é a voz dele? Ó, ó Ai, 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 ai Passou minha lombada Desculpa, gente A minha mente tá ruim É a Mali? Sim Oi, Mali Oi, Bento É o Bento? Você falou, é a Mali? Não falou assim, é o Bento? Eu sei que é o Bento E aí, Tio, você conseguiu comprar o seu? E agora? Qual que é o seu nome? A Mali tá com o barco E você? Não toquei Meu nome é Bruna, mas pode chamar de Bruninha Bruna? Olha lá, Mali Você é na mola? Eu não Oi Vem, Tio, deixa eu te contar um segredo Vem, Tio Você conhece aquele homem ali, ó Aquele menino, a sua idade? Ele é meu irmão Ah, tá Eu achei você na mola Ah, não, mas sou meu irmão mesmo, Mali Ah, graças a Deus Pois é E aí? Quantos anos você tem? Eu tenho 14, e você? O que isso é a sua mão, o coração? É, tatuagem de rena que eu fiz Eu fiz lá na praia E aí, como é a sua perna? Minha perna, ela é assim, ó Oi, Pedro Eu vou chamar a polícia Eu acho que foi Oi? Eu vou contar pra polícia Não, mas é de rena, ela sai Ela sai quando enxava no banho Oi, tudo bem, Mali? Quem é essa, vovó? Vem Oi? Quem é essa, vovó? É a Mali, filha da Nala É só É só a Mali Ó, o Bento falou que vai mexer o seu baú E vai lá pegar as coisas Ela tá lá dentro do baú Cadê ele, moço? Ele foi ali Ó, vovó, mas essa criança sabe onde é bom o nosso? Não, não tá Não, o Bento sabe O Bento? O Bento é curioso Ele anda pela favela inteira Só você, vovó Oi E aí, Mali O Bento, gente Gente, eu preciso ir lá pegar água Porque olha minha garganta Vai ter escadeiria do lado Nossa, gente É isso O Bento, eu sei que eu tava procurando você Que onde você tava? Eu tava procurando você É seu irmão, Mali? Sim, ele... Oi Essa, essa é a menina titana Você falou que xingou o calaio? Não É o irmão dela Para de contar O seu irmão ontem Eu tava xingando tudo A favela E ele falou Puta que pariu Mentira Sério? E ele falou assim Calaio Ele falou também Não pode falar isso Ele falou Bunda de cagada E também falou A boquetela Sério? E chamou Chifuda E aí fez assim Não pode fazer isso Ele chamou Orejuda também Ele chamou você ainda assim? Nós dois Chamou a Jujuba De Orejuda Jujuba? É Jujuba, Jujuba? É E tadinha Ela só foi ver se ele tava dormindo E aí ele falou Puta, eu pariu E Né? Chegou tudo Né, Alberto? E ainda chamou a Jujuba de Encalhada Ah, peraí, peraí É, foi Ai, eu não vou conseguir aceitar Já vão ter aceitado Quer ver? Eu vou falar pra minha mãe E vou falar pro meu pai Isso aí, conta Conta, conta Vamos criar É um grupo É um grupo das crianças Mas o grupo das crianças O seu irmão parece ter que tá ano Como vai fazer? É, nós Ele parece alfa? Ele É que ele tá na puberdade Ah, tá É A puberdade é o quê, né? O Beto também tava puberdade hoje, né, Beto? Você tá falando, menino, você tava puberdade Mas eu não sei o quê, a propriedade é a minha Qual que é o seu, qual que é o seu número, Mari? É 619 418 Gente, eu preciso tomar água, peraí Gente, eu preciso tomar água Gente, eu preciso muito tomar água Só não, 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 tanco Ai, eu fui te dar Meu Deus Água Qual que é o seu pra adicionar aqui Que a gente já queira o grupo com as crianças Tá bom, peraí Se você colocar o seu irmão Eu vou ficar chamando ele de o bebê alfa 514169 Anotou? Eu queria ir a revoada Brunhante Deixa eu criar o grupo Eu adicionei a minha irmã lá lá, tá? Eu voltei Voltei Eu não queria agrupar Deixa eu ver Cadê o grupo? Aí eu mandei um ponto Tá Quem tá falando o quê? A gente? É A gente tava só falando que a gente já queira a grupo Aí eu peguei o número dele A gente falou que se ele entrasse Se meu irmão entrasse no grupo A gente chamou meu irmão Antes de estivés A Jujuba A Jujuba foi falar com ele Porque ela tá procurando namolada ainda? Não, eu acho que a Jujuba tá namolando A Jujuba não namolada, ela é encalhada Sério? É Então eu não sei O irmão dessa menina aqui me disse Que a Jujuba é encalhada Sério? Não acredito Ele falou isso Falou Falou, eu peguei o número dele no grupo Não, a minha mãe tá forçando muito Nossa Eu não adicionei ele no grupo Mas se vocês quiserem, adiciona Adiciona Eu vou falar uma boa verdade Adiciona Vamos lá Vamos lá ver se ele tá dormindo Vamos Vem boninha Vem boninha Vamos lá Desculpa, Giovana Eu vou comer um Subway Porque eu gosto Eu quero esse também, tá, vovó? Ai, que... Como você conseguiu calegar ele? Ombro Ombro Como, pai? Fica ali no calegar o ombro Ai, meu Deus Deixa eu chamar um parabéns É só ombro, tio Só ombro Só ombro Que isso? Não dá pra... E dá pra pegar ele que nem um bebê ou não? Ele não Tá não, mas eu vou pegar um carro ali então Na pista Beleza Ele é adolescente Como... É remoto Coisa Oi, oi, oi Vem conversar comigo Com a Mari e com o Bento Ô, Pedro O meu irmão quer falar uma boa verdade A sua cala É? Pode vir, Pedro Ô, tio Jota, vai virar rapidinho Porque eu quero falar com ele E vamos, gente Vamos conversar com ele Vem, crianças Não, é coisa de criança A gente tem que resolver Agora, isso aqui é coisa muito séria Coisa séria isso Muito séria Minha irmã Falou Que a Jujuba falou Você ficou falando assim, ó Calaí, você dá puta E a puta pariu E a puta pariu com ela É Ô, Pedro Desde quando você tá falando essas coisas Eu falo pra mim E aí, deixa eu falar Deixa eu deixar de castigo Isso, fala É minha defesa É minha defesa Você vai fazer castigo Eu tava Dura Chica Chama a sua mãe Você não tem direito de falar Mãe, explique Você tudo realmente tinha O que eu tava dormindo Eu tava comendo em Nárnia Até ela me chupar Eu tava comendo e ficou chamando ela De calar Eu chamei Não, eu chamei Não, eu chamei Puta pariu É diferente Puta pariu E você chegou a puta pariu Eu tô falando essas coisas, Pedro Você vai porque a mamãe é vertida Tinha de castigo Eu vou contar tudo o que você fez Eu vou contar pra ela agora Isso aí, Boninha Isso aí, Boninha Tem que mostrar quem é a mais velha aqui Qual o número dessa mãe? Tá bom, Bruna A minha mãe Quem é a mais bela? Você tá certa, Bruna Você tá Bruna Você tá certa, tá bom Eu sou a minha mesmo Você tá certa, Toma Debocha Deixa eu tentar aceitar essa mãe Mas eu nunca consigo aceitar Porque eu nunca tô no carro Aí, ó Nunca consigo Sempre que aparece uma colhida Eu não tô no carro pra acertar Não, não dá tempo Tem muita gente Você tem mecânico, não? Você quer ser Uber? Você vai ser Uber E a pessoa vai botar mais Eu quero Eu quero A Fafá tá me ligando Oi, Fafá Marinha Oi, Fafá A Fafá me deu Eu não tô assistindo você Fafá, tá me contando? Agora tô contando Oi, Fafá Vem aqui pra você ver Onde você tá? O bebê Cintana Falou palavrão Falou palavrão E ele falou palavrão Vem aqui Eu mandei a localização Tá Eu vou aí Tá, tá bom É o pau É o pau Ô, eu chutei Vamos chutar ele Sai colendo E pegar o caninho e embola Os paramédicos Estão vindo Se alguém estiver precisando Aí a gente já pega Todo o pau Eu chamei O médico O que tá fazendo mal aí? Eu chamei Eu chamei Eu chamei Vamos fazer o nosso plano? Sim Ei, tá bom Ei De nada, Bruna Vem aqui rapidinho Rapidinho Fala logo Como assim De nada, meu querido Eu sou Jovem Aprendiz HP Ô, irmã Meu Deus Pai Pega a boninha Pega a boninha Meu Deus Como é que eu vou conseguir Não, você vai dirigir Por que eu tô andando assim? Ah, por que eu tô andando assim? Ah, por que eu tô andando assim? Olha aqui Vai Olha aí Meu Deus Parece que alguém me agibou Aceita a colhida Ah, colhida Colhida Acolhida 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 Cadê ela? Fica em pé, boninha Fica em pé, boninha Bota sentar Bota sentar Põe a debucar Põe a debucar Onde é a colhida? Ali, ó Ah, tá sentado Gente, atrás do carro E ele vai Ele mandou uma mensagem aqui Moça, não cancela Ô, boninha Dá a debucar Fala se ele só não vai cancelar Por 50 mil Olha ele, ó Ixi, não tá indo lá Opa, pediu Uber Oi Oi, Uber Uber é o Potamara Oi, Foguinho É o Potamara Oi, Foguinho Entra aí, Foguinho Eu já pedi o Uber, já A gente pediu Uber Vai passar Não é Uber Mas é Uber Vamos passar Oi, Boninha Oi, a gente tá fazendo Uber Eu sou da China É, fala chinguilingue então Não pode falar chinguilingue Não pode Eita Cadê? Não tô conseguindo Como é que faz pra entrar? Você tá aqui Apenas Apenas Patel de fango Fito Ó, Boninha Vai, vai Bora, bora, bora Eu não tô conseguindo Bora Tchau 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 Vem, Fofá Chega a gente Vem, Fofá Vem aqui em Potamara Mas você vai Ai, Jiju Entra a Potamara Tira a gente Entra a Potamara Bora, Foguinho Isso Simbora Mas não tá marcando o GPS onde ele vai? Não sei, gente Eu vou lá no mercadinho No mercado No mercado No mercado Olha ali Meu Uber Eu não tô de Uber É, gente É, gente É, gente Uber Foguinho Entendi Tá bom, então Meu Deus Você ainda falou assim Não cancela, por favor É sério isso? Que merda É, nós Você falou Moça Não cancela É porque todo mundo cancela Oi, Tioninha Sou eu, Tioninha Gente, a Tioninha Agora que foi me responder Quem é essa? É minha tia Agora que eu fui responder Ela tá falando Quem sou eu Eu tô com medo disso Você foi abandonada Como nós Você vai ter que trabalhar Agora o Uber Eu tô esperando Eu ganho meu carrinho Ah, peraí Ah, moça É o Mega Ma... Ah, tá Aqui eu sei um caminho melhor Peraí Vou fazer aqui o caminho Aqui que eu sei Peraí Quando eu ganhar meu carrinho A gente vai fazer Todo mundo o verde Eu vou andar mais Pra gastar mais É o lugar É o caminho melhor Entendeu, moça? Aê, Mega Pode seguir o GPS Aqui Isso, vai O meu tá chorando Ele não tá aqui mais Moço Moço Ixi, ele fugiu Pra não pagar Nós vamos chegar lá E vai descontar dele Bom, muito bom Já te contou Já te contou? Aham Falou que ele apatou a área Nossa Ele saiu Gente, cadão Tinha um fogo O homem sumiu Ai, ai Eu ia fazer A maior volta do mundo Eu ia fazer Não, não sei o que eu achei Eu não tô achando O cheiro Agora Nossa Puta, palio Meu Deus Eu não sei o que eu sinto O meu calor do céu Ela diminuiu Você matou minha irmã? Por quê? Não, não acredito Ela diminuiu Gente, você matou minha irmã? Você matou minha irmã, tio Eu vou levar no hospital Não vai ter ninguém, cara Você matou a minha irmã? Ela tava sensível, cara Calma Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Para Vamos lá no HP Vamos lá no hospital Não Vamos lá Vamos lá Vamos, colocou no carro Colocou Vamos 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 Nossa, gente É uma elite Ela tava sem cinto Não foi culpa do tio Vai ser batendo o carro Eu não vi vocês Seus carrinhos É muito pequenininho Meu Deus, tio Tem que prestar socorro, Deus Ela vai ficar bem Eu confio Tem que ficar bem, né, tio Porque, meu Deus Eu juro que o tio não viu Tá bom, tio Tá bom Vai Vai rápido, tio Bota Barra no T Barra Ah, tristeza Ah, tinha que trocar a viatura Eu acho que eu vou entrar de jujuba aqui um pouco Será que o Apollo já foi pro complexo? Mano, eu tô forçando muito a minha voz hoje Eu não sei o que aconteceu Acho que ontem eu gritei muito na hora de inventar o Paulo Que tá doendo É uma emergência aqui da torre Pode ir, pode soltar ele Vai rápido Oh, meu Deus Calma, doutor Calma Vem cá, correndo Licença, licença Calma, Joãozinho Tudo bem Oh, meu Deus Desculpa O que é isso, doutor? O que é isso, doutor? Foi sem querer, foi sem querer Volta nali Eu atropelhei ela sem querer também, doutor Não, tá tudo bem Deus vai perdoar a gente Volta, volta Volta nali Ai, ai Vem cá que eu vou te dar um tratamento Dei, tá aí, Marinho Dei, tá aí Tô perguntei do arquinho Quem que virou? Ai, ai Ai, né tio Vai ter que pagar o tratamento O meu Pix Deixa eu ver E a criança é de graça Não, é não O meu Pix é Um Cinco nove e oito Meu Pix Um cinco nove e oito O tratamento vai ficar muito caro Uhum Aquela quebrou as duas pernas, tio Vai ficar caro Mas pode mandar pra mim direto aqui Não, é só mandar pra ela, né? É, é só mandar eu O tio pode ir? O tio tá liberado? Tô liberado Obrigado Obrigado, criança Agora é positivo Desculpa 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 Eu já paguei Eu paguei Eu prometo que eu paguei Mas você conhece o robô do Pix? É nova Febre? Você sabe qual que é o robô do Pix? Eu sei Você quer participar? É muito legal Fala aí qual que é Que vai cair agora Todo o dinheiro que você manda pro robô do Pix Ele droba Você manda dez mil e volta vinte mil Sério? A Paulo nem me avisou, mano Não tem nessa quantidade Eu falei Mas ele começa a pouquinho É Como é que tá? Eu tenho um robô do Pix Mas esse é o robô do Pix Você falou o robô do Blaze Tá ficando muito melhor Que bom Nossa, eu fiquei preocupada Você quer o robô do Pix, tio? Eu tenho já Eu mandei dinheiro pra ela Pede pra ela te ajudar A gente clicar de ela Ô, criança O médico tem mais dinheiro que o tio Ah, tá bom, gente Você não quer ficar ali Então tá bom Ô, criança Meu Pix é quatro, oito e dezoito Não, é de graça É de graça Oxe, é de graça o tratamento Pelo que eu sei, né, tio? É? É? É de graça pra criança É? Mas você já tá bem crescidinha, não é, criança? Não, não Ela tá crescidinha, tadinha Eu tô crescida Eu sou pequenininha Eu tenho assim, ó Você já deve ter uns oito anos Eu tenho dois anos, assim, ó Que isso aí, ó Tá vendo? Manda o que está, cara Manda o Pix pra cá Eu tô dois Ah, não Meu pai falou que quando alguém pedisse o Pix Era pra falar Caralho É Caralho Vamos, gente Vamos Vamos Vai fazer o Pix? Você tá querendo roubar a gente? Não, você tá querendo roubar todo mundo Ó, tia, ó O seu funcionário Gente, eu tô pedindo Ai Gente, eu percebi a roupa Foi Ali eu vou tratar você e o mesmo com meus irmãos mais mal, viu? Vai? Você é nossa irmã? Você é que não tá? É Não, mas eu vou te conferir a minha irmã Olha pro gerente do hospital ali, ó O gerente, ó O gerente, ó Doutor Eu vou falar Colida, colida Vai achitar, Pedro Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tava aqui Pera aí Rapidinho Oi Cadê o Carlinho? Tá trancado Tá tudo trancado Cadê o Carlinho? Você pode dirigir? Roubá-lo Ah, mentira Você não tancou? Não tem como tancar Não tanca O meu tanca Ah, tanca sim Mas eu não tava, né? Eu não sei se a gente pode... Deus Ah, não Eu tenho o Carlinho Quem lobou? Vou perguntar o papá Fala que o papadinho foi roubado O HP foi real... Ai, achei que eu ia te falar Porque o HP Vamos atender o chamado Ô, papá Meu Carlinho foi lobado Você viu onde tá? Vamos atender o chamado Eu tenho um carrinho Mas só dá pra levar uma pessoa Empessa pra nós? Você empessa Quem foi? Gente, quem foi que roubou uma pessoa? Que tal, velho? Qual é o caminho? Ai, é mancada demais Ah, eu não sei se a menina pode dirigir Não pode Você quer... Você é aqui, mãe Quem lobou, Beto? Vamos atrás Você quer atender o chamado Eu tô tão... Olha lá, eu te mandei um e-mail Eu não tô aguentando puxar a voz Ah, bola Meu Deus Se eu souber Quem lobou o Carlinho? Tem Ô, Beto Ô, Beto Você não veio com carinho aqui? Tchau, Mali Tchau, Mali Ó, vai a lojulou Tá A lojulou vai ficar pelada É Você vai o NC? Sim Tá bom Tá bem, vou Você vai ficar aqui? Leva a doidona junto Cadê ela? Qual é o nome dela mesmo? Buninha É, bola O Beto também veio com o policial? Como que ele tá falando que roubaram, então? Gente, eu tô indo Eu sei se eu vou direto lá na frente Qual é o número dela, Mali? Liga pra ela Não tá achando Ela não cediu Ela O que ele tá reclamando? Falou essas crianças de novo Que saco Você viu? Isso Você tá reclamando De nós Não fez nada Você É, meu pai é o dono Você vai ver agora Você vai ver agora Tá foda Não é que não Tá ocupada Vou ligar a minha mãe Você falou de nós Agora você vai ver Vou ligar a mamãe Ninguém atende A mamãe atende A mamãe 000010 A mamãe tá aqui? Tá Tá mesmo Peraí Tá bloqueando A boninha Boninha, onde você tá? A mamãe me bloqueou Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Eu sei que é o fã Oi, mãe Ai, ai Mamãe Meu Deus, Mali Tá aqui no hospital, Mali Tá reclamando a gente, Tia O homem chegou a Mali no hospital É Hoje? No hospital? Simenta-te Por favor Minha mãe vai vir aqui Dar balaco, homem Vem de você Vem de você Vai dar baraco Vai dar baraco Oi, Beto Oi, Beto Oi, tia Você é o que do hospital? Oi, Mali Oi, tia Esse homem falou mal da gente A Mali tá chorando O homem de banco Cabelo loxo Tá bom A Mali tá chorando Chola alto, Mali Ninguém sozinho E o homem bateu a Mali O médico E falou Essas crianças Que saco Falou assim Gente, mas por que que ela foi processada? Eu não entendi Não Onde a mamãe tá? Não Não é lobá 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 É outro tipo de lobá Mãe Você não precisa ficar bapha Não roubei nada Quase roubei Mas eu peguei elebete O fixe Tô aqui dentro A cozinha No hospital Não, mãe Vou chorar Tá ficando muito bapha Você tá botulando erro? Tô aqui no hospital Eu não roubei O que que você roubou? A gente E roubar no carinho da Mali Já não ficou nem o bapha Foi o adulto Tu ficou lá Onde o local do acidente, não? Não Não? Você veio com ele? Tô A Mali quer falar com você Eu falo pra ligar pra você, tá bom? Tá bom O carinho não ficou no local do acidente Não, eu vim com ele A Mali falou pra você ligar pra ela Olha, a mãe que tá pesando Pra quê? Aqui, aqui, aqui Gente, eu não sei o que vai dar mais barracos aí O que que aconteceu? A minha mãe vai vir? Vai O que que aconteceu? A papá O que? Você quer ficar jujudo? Ou essa aí? Cadê a mamãe? Vai vir aqui? Ela falou, vai terminar, a Leone, ela vai vir Ah, vai demorar Então depois eu volto Gente, daqui a pouco tô voltando Eu vou aqui, o banheiro, o lapidinho É o que dá, é? Tchau, Mali Tchau, essa daqui a pouco Beijo, Mali Peraí, fica aí Depois a magodona Aqui tem loja louca É Lu da Jujuba Tem Onde é a loja louca? Olha, é dentro Ô, Bruno Vamos sequestrar Oi, criança Oi, papá Oi, tia Lu da Jujuba Vamos colocar Ah, letra maiúscula A gente vai colocar Asa no tio Biel Colocar cabelo Manda o Manda no e-mail como é Ah, mandei ali, ó, em cima Bruda Jujuba, só? Ou assim, ó Não Um, dois, dois Ô, gente Cês tão vendo que a Amalim tá escrevendo igual Não tem loja de roupa Cadê? Não tem loja de roupa O que é que cês tão roubando aí? Não, a gente não tá roubando nada O médico tá falando mal da gente A gente falou que cês roubaram o dinheiro Não roubou dinheiro nenhum Bê tá doido O que é que cê tá fazendo no banheiro? Eu tô cagando E quem que tá aí pra te limpar? O Beto Oiê E você, mamãe, tá onde? A mamãe tá numa reunião aqui com o papai na prefeitura Que tem umas pessoas trabalharem aqui com a gente Aí a gente tava na reunião Ah Tá Depois você, então, quando você estiver desocupado, você fala Tá, eu ligo Falei pro Beto Assim que terminar aqui a reunião Eu ligo pra vocês Tá bom Beijo Cuidado Beijo Tchau Te amo Quando ela terminar a reunião eu vou de coisa de novo Eu vou de... Aí eu vou de Mali de novo Puts Pô, que eu tô pelada Tem um cara aqui, véi Ah Cadê o pai de PVP? Eu acho que está em outro cabelo. A voz. Pior que essa aqui eu estou sem pescoço. Não sei porque eu devo ter apagado o pescoço. Nessa aqui eu estou com pescoço? Não. Eu acho que vou deixar no pescoço mesmo. Ou essa. Eu acho que vou deixar no pescoço. Mas eu queria pôr rosa. Eu vou deixar no pescoço. Eu vou deixar no pescoço. Eu vou deixar no pescoço. Qual o número dele? 514169. 514169. Eu vou deixar no pescoço. Eu perdi. Está perto de uma... Oxi. Não sei. Eu perdi. Vou ver qual que é o número. Dá para ver? Qual o número? Achei. E em cima tem o numerozinho ali. Do modelo. E em cima? Então. Mas eu estou tentando achar para ver o número. Então. Mas eu estou tentando achar para ver o número. O vento. Por que ele deixou na no hospital aqui? E enxumiu. E enxumiu. E bora. E aí gente. Tudo bom? Alô. Beleza. Oi Jujuba. Caralho. E aí caralho. Jujuba ensinou a falar caralho. E aí. Ensinei. Oi Jujuba. Meu nome é Bruninha. Prazer te conhecer. Oi Bruninha. Prazer. Já tem tatuagem. Eu tenho. É mesmo. É de rima. É de rima. Eu fiz lá na praia. É. Olha na mão. Várias tatuagens. Os olhos pretos. Tem aqui assim. Aham. Olha a tatuagem de telinha na cala. Eu lembro um pouco a Kim. Toda gótica. As unhas pretas. Meu Deus. Meu Deus. Esse mundo tá perdido. Viu. Você tem quantos anos Jujuba? Quinze você. Aí tem 14. Ela parece um arquinho. Ela parece um arquinho né. Não né. Pegou pesado. Vamos. A Fafá mandou mensagem. Tá lá no hospital. A Fafá tá lá no hospital. Jujuba. Você consegue. Me pegar pelo braço. Pra poder caber todo mundo do carro. Eu pego. Bento tem que pegar. Tá. Ó. Fala pra ele liberar o bagulho aí Bento. Vou falar. Meu Deus. Ele tá viajando. Vai. Deixa eu ver. É. Senão ela vai ficar pra fora né. Senta. Vai a debrucar. Senta. Calma. Aí. survive. Amei. Ah ea. Oi. Oi. Calma. Comenza é. Disc lucidor. Sabe como é. Eu tenho corrompina. Já vem. Penta. Você tem uma algema aí por quê? Pelo menos. A algemante eu conseguir pegar no colo. Não. Mas não da maldade. Vamos tentar comprar uma algema. Vamos. Comprar uma algema. Vamos ver nosso até o mundo. Vamos perguntar a polícia se ele faz o caixa 2, Algemi? Vamos. Cadê a papá? Não vai te falar nem entrou. Ela mandou mensagem para você deixar ela sozinha, Beto. Deixei? Ali, ó. Cadê? Nossa! Calma aí, moça. Não foi eu. Eu não deixei sozinha, não. Não foi eu, não. Quem disse, Flora? Eu não deixei sozinha, não. Não, me desculpa. E aí, gente? Oi, tudo bem? Beleza? Eu falei assim para você. Eu falei assim para você. Vai lá que eu vou pegar o calinho. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Jujuba. E de vocês? Muito prazer, eu sou a Fafá. E eu sou o Tyler. Papado e o Tyler. Prazer, gente. Prazer. Nossa, como você é. Eu vou falar a fofó com você, Jujuba. Não, não conta. Não conta, por favor. O que? Conta, conta, conta. Não conta não. Eu vou pegar o meu pai. Eu vou pegar o meu chão. Conta. Conta eu. O papai vai chegar. 50 mil, o pai. Pra eu não contar. O que é, babado? Se você contar. O Tyler está enamorado dela. Vem cá. Não. Eu vou contar você. É que a gente já... É que eu e o Tyler, a gente está namorando com o meu pai. Namorando, é verdade? Sim. É. Beija a boca. Não. Que? Beija a boca? Quero que... Não. Viu? Se você tem idade pra namorar, você não tem idade pra ficar chorando, não. Quanto tempo você tem? Eu tenho um quarto. Enquanto? Enquanto? Quatro anos? Eu vou ficar sem o seu cabelo na boca. Mãe, você pode? Por que que eu não posso? Eu já tenho 15. Eu vou fazer... Falta só o ano de ano pra não fazer 15. Meu Deus, esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Mas eu posso. Chama um gato pra beijar a bochecha. É a bochechinha. Meu Deus do céu. Ô, tia. Vai dar a bochechinha. Não. Não be depressive. Que que é isso? As crianças de quatro anos namorando aqui, ó. Eu escutei isso. É que ela tem cheiro de morango. Oi? Ela tem cheiro de morango. O que você está dizendo? Cadê o pai de vocês? Eu dei uma gripe. Cadê os pais de vocês? Eu sou responsável. Você é responsável? Eu sou a segunda responsável. Eu sou a mãe e ela é o pai. Não, é mãe também. É de suas mães, porque a gente é feminino. Você é da minha mãe? Você é da minha mãe? Eu sou do meu pai. Você é do meu pai? Você é do meu pai? Você deixou a mamãe fazer tatuagem, pai? Não, eu não. Ela é uma piruete. Como é lixo? Como é lixo? Eu estou com medo. Gente, essas crianças estão muito evoluídas também, viu? Não dá não, cara. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Mas eu estou com medo. Esse doutor viu a gente se beijando. A gente não beijou nada. Não, vocês se beijaram. Polícia! Polícia! Como que eu faço para eu chamar você de tutelar? Eles se beijaram. O que aconteceu? Mano, tem criança de 4 anos se beijando ali. É. E a outra tem ainda cheiro de morango, ele disse. É. Eita. Que isso, criança. Eu tenho que tirar aquelas canetinhas aqui, tem cheirinho, sabe? Quando você te cheiro. Ô, papai, não vai te julgar, não? Caralho, mano. Que misericórdia, que tanto de menino de novo. Não vai dar nada. É o papai. É o papai. É o papai dela. Puxa o papai aí, Bento. Deixa eu carregar vocês com uma inscrição. O papai, o papai da mola. Ah, eu acho que você conhece ela. Oi, meu amor do tio Estefan. Meu Deus do céu, que saudade. Ele sabe. Ô, tio Estefan. Ô, tio Estefan. A Jujuba é meu pai. É. A Jujuba pega outro pai. Agora a Jujuba é meu pai. Eu sou o pai dela. Mas, não, então a Jujuba tem que ser... E a mulher é minha mãe. Eu sou a mãe. Não. Ó, como vocês são mulheres, as duas são mães. Não tem problema. Não tem problema nenhum as duas serem mães. A Jujuba é meu papai e do papai meu. Então, se a Jujuba quer ser homem, também não tem problema nenhum. Jujuba! Coloquei na mão no saco. Eu sou nem homem. Jujuba, não pode, Jujuba. Coloquei na mão no saco. Olha lá, tudo bem, filhada. Meu Deus do céu. Coloquei na mão no saco. Meu irmão. É, tô que nem homem, ué. Ô, tio Estefan, me diz uma coisa. Hã? Meu titio do fango tá aí? Ainda não. O tio do fango... Quem é o pai dela pra gente falar que ela tá namorando ele? É o Pagani. A papai do Pagani. Mas todo mundo já sabe que eles namoram. O Pagani e a sua mãe é a Nelize? E eles podem ter a boca, é? Eu vou falar pra ela na hora. Eu vou ligar pra ela agora. Não, não vai... Pode ligar. Pode ligar. Você vai estar sendo uma criança muito feia e mimada, tá bom? A Nelize tá mal na minha mãe. 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 A Nelize tá confuso hoje. Não dá bola pra que eu falo não. Ô, me presta uma van? Ô, Jijuda. Me presta uma van, hein? Quem que tá te ensinando essas coisas, Fafá? Gente, você que tá te ensinando aqui, ó. Eu? 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 Misericórdia. Qual que é seu nome, ô, bichinha? Eu sou a Bruna, mas pode chamar de Bruna. Bruna, tá bom. E essa aqui é a Jujuba, né? Então, gente, ó. O tio Estefan, ele é dono... Ele é dono e morador lá da favela da Bélgica, tá bom? Quando vocês quiserem ir lá, vocês podem ir. Vamos lá agora, então. Vamos pegar uma bola. Então, agora. Vamos agora. Vamos lá, feche bagunça. O tio Estefan tem uma reunião muito importante na casa dele agora. Você falou que é a hora que a gente vai junto. É da mentira, a gente vai junto. Começou a arrumar conversa? Não, não é isso. A reunião é lá na casa do tio Estefan. A gente vai junto. O que que está lá? Assume-se não. Pode comer isso não. Pode sim, pode sim. Não pode. Ô Jujuba, você é bem pra frente, né Jujuba? Não pode não, Jujuba. E você? Você deixa a criança namorar e ela não pode falar caralho? Eu não deixo eles namorar. Ô Fafa, ensina pra eles aquilo que o tio Estefan te ensinou. Vem aí, vamos ver. Não deixe eles namorar. Vem a da futa. Meu Deus. Caralho, quanta criança. É a tropa dos fraldinhas. É a tropa do fango. É do fango, a da fango, 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 fico. Mas o bebê que namora não pode estar tropa do fango. Você não está convidado, desculpa. Vou convidado. Bora daqui, Tilda. Que doente. Que doente. Caridinha. Você é muito minha amiga. Mas você não vai poder estar tropa do fango. Sabe o que o cara falou da gente, tio? Você falou que a gente é bem vindo dessa favela. Mas ele veio aqui e falou pra gente que não suporta ficar perto de criança. Então eu estou entendendo. Nossa, o cachorro pegou. Meu Deus. Pegou bem pegado o pé dele, Jujuba. Pegou? Pegou. Eu acho que a gente não é bem vindo na favela dele não. Eu preciso muito de um carro. Vamos lá pra nós. Vai, Obed. Puxa uma van aí. Alguma coisa. Você sabe o nome? Sim. Van. Deixa eu você puxar uma limousine. Mas quem vai dirigir? Eu. Jujuba. Vai, puxa uma limousine. Puxa uma limousine. A mamãe vai para ele não. Não, não vai não. Você dirigir. A Jujuba é expert? Não é possível. Puxa do papai. Papai te louca que ela está dos unidos. Está dos unidos. Pode dirigir 15 anos. É, na verdade é 16. Ah, então pode. É, mas tem 16. É, fingir que você tem 16. Está caindo já. Isso mesmo. Eu falo que eu tenho 15 para não ter muita diferença. É. É isso mesmo, Caia. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí vem o banho. E ninguém pode parar a gente. E vem o PJL. PJL e Fafajia. Sim, Jander. Só tenho contrato, meu bem. Eita. Ô, você parece um meninão que me xingou tudo. O que é o meninão? O menino me xingou tudo. Lá na Apinlândia. Você parece ele. Não sei. Eu já briguei com ele. Eu já briguei com ele. Eu falei que eu ia falar com minha mãe. Eu vou falar com minha mãe e ele vai ficar de castigo. O que é essa mãe? Minha mãe é a Duda. Eles trabalham lá na Apinlândia também. Meu pai é o Pietro. Entendi. Deixa eu fazer um isa para mim. Arroba de uva? Eu não acredito que já tem gente usando meu nome. Quem é? Quem? Uma moça. Eu vou estar usando teu nome. Julieta Lefebvre. Eu não acredito. Eu vou xingar tudo ela. Vou tacar o rei. Espera aí. Coloca Jujuba. Jujuba oficial. Eu coloquei Jujubinha. Deixa eu assistir. Não acredito. Posso tirar uma foto sua? Tira uma foto minha aqui para me pôr. O da Jujuba. Eu tenho um contato com um fotógrafo muito bom. Pois me passa. Muito bom. Eu tenho que ficar mais longe. Da Filândia. É o Tigas, né? Ele é meu vô. Ele é bom? Tira de frente a foto. Só um pouquinho. Para frente. Estou sabendo o nome. Qual é o nome? Não está dando. Aí vira um pouquinho para isso e isso. Deixa eu lembrar. Espera aí. Qual é o nome da limusine, gente? Para puxar? Maravilhosa. Ele não está cuidado. Como que você não lembra o nome da limusine, Bento? Ótimo. Agora chega uma mais perto para eu fazer de rosto. Mais um pouquinho. Tem zoom aí. Você sabe, né? Nossa, eu sou... Nossa. No scroll. É zoom. Ela está zoando, Caia. Meu Deus do chão. Bem-vindo ao século XXI. Como é que chama limusine, gente? Pronto, pronto. As coisas agora tem o zoom. Bem-vindo ao século XXI, beleza? Ah, ficou boa essa. Tá. Ficou? De nada. Como é que chama limusine? Por favor. Eu acho que... Eu e a Ju vão tomar o ban. Você vai ver se ela fica melhor. Então pega uma... Pega aquelas vans de estrelinha de escola. Como é que chama? Aquelas vans abertas. Vamos fazer o Uber? Vamos fazer o Uber, cara. Então, cadê aquela vans de estrelinha? Pega ela. Pega uma Lamborghini. Pega uma Lamborghini. Vamos chamar do Uber e pedir beijarela. Pega aquela vansinha. Você não sabe o nome? Aquela de estrelinha. Que vai para a escola. É, eu sei. Vamos lá ver. Vem cá. Tem ônibus também. Pode pedir ouve. Sabe que ela vai brigar com a gente... Estava no CDA aquele dia? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Cadê? Ele sabe. Deixa ele lá puxar. Vamos esperar aqui. Júlio, você já está convidado para a festa de 15, tá? Que dia vai ser? Se eu não me engano, daqui uns 10 dias, viu? E onde vai ser aqui? Vai ser aqui. Demorou. O meu papai e a minha mãe já estão arrumando tudo para mim. Legal. Deu certo? Vamos ver. Caraca, é essa mesmo. Vamos fazer uma excursão. Vamos pegar as crianças lá na praça. Nossa, não sobe. Bem, não. Daqui não sobe. Papá! Não sobe. É que não sobe. Empula, empula. Para aí, para aí. Como que empurra? Como que empurra? Acho que é... Pera aí, para, para. Tô parada. Não empurra aqui. Desce tudo, depois você sobe, aí deve subir. Mas você também é um jumento, né? Cala. Queria o seu dedé aqui. Oh, acho que tá indo. Tá indo, tá indo. Cadê a papá? A papá estava aqui? Sumiu. Será que o cachorro pegou? Ah não, ela... Papá, entra aí, ó. Vem, vem, vem. Eu tenho que espelotar ele. Ele peixe junto, marchar. Depois eu vou buscar ele. Tá bom. Eu te ligo. Aí, ó. Vamos, crianças. Deixa eu pôr uma luz. Aí, a gente vem buscar ele depois. Vem. A gente vem buscar. Ali, ele voltou. Vem, cadê ele? Entra aí, criança. Entra aí, ó. Volta aí. E as a luz. Você não vai sentar do lado da papá, não. Eita, gente. Vem, vem. 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 Eu acho que eu vi o gatinho. Vamos lá buscar as canhá-las da praça. Eu não vou pra escola. Tem que ir, senão perde a roupa. Vem, vai, 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 não vou pra escola. Gêmeo, essa gata não lia. Essa gata gêmeo, pode avisar a dona Chica. Essa gata gêmeo, pode avisar a dona Chica. Eu não tô acreditando nisso. Chama o Samu. É mais fácil chamar o Samu. É. Vamos chamar lá na praça. Entra com ela aqui. Boa, Fafá. Não tem que ser rápido, né? Me empresta a corda que eu consigo. Espera, vai perto. Não vai. Você também pega ela primeiro. O meu não é corda. O meu não é corda. É o quê? Aí, ó. Você tem que usar a corda quando estiver entrando no calo. Deixa a corda aí. Deixa a corda aí. Eu tava te pedindo. Solta ela aí. Solta. E não é você, Jiu. Isso, vamos. Viu? Não tá indo sim. Não, tá indo sim. Ela tava longe. Pera aí. Vamos lá, o café. Tô com fome? Vamos. Eu dou comida aqui depois pra vocês. Não, gente. A Fafá tá morta. Eu falei que não tava dando. Vai no H com ela. A gente tem corda. Aí, foi, foi, foi. Foi, foi. Bora. Mas eu tava aí no H. Não tava aí. Tá bem. Põe o cinto. E agora chama o Samu. Oh, caramba. Olha aí. Chama o Samu, vê se aceita. Chama o Samu. Chama o Samu. Ai. Moço, cuidado, pelo amor de Deus. Jujuba, cuidado. Crianças. A criança, ela me agarrou. Crianças. Vamos pra excursão. Alguém chamou o Samu? Alguém chamou o Samu? Aqui, rapaziada. Tem que chamar o Samu, gente. Que isso? Aqui é a excursão. Pra quê? De crianças. É pra gente conhecer a cidade, sabe? É. Aí eu vou também. Eu vou. Você. Você é a criança? Eu sou. Vai ter tamanho. Eu vou. Não. É pra ir, Jujuba? O Samu vai vir? A criança tá pilotando, rapaz. Acho que vai. Acho que vai vir. Eu quase fui atropelado por essa criança, velho. Desenvolvindo. O que é isso, cara? Ah, põe aceita. O médico tá vindo. Tá, 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 tá. Vim rápido. Graças. Pode ser bom. Deixa eu ver como é. Claro, mano. Meu Deus. Aí, ó. Eu falei pra você? Esse moleque aí, ó. Olha, olha. Eu vou falar pra você, Iago. Olha, Iago. Eu vou ficar triste, rapaz. Samu tá vindo. Esse aí é quem? Calma, Noah. E tá com a mesma roupinha do Noah? Tô roubando o ônibus. Olha o caminhão. Calma, calma. Não vou fugir do caminhão, não, cara. Calma. Aqui, ó. Cai o meu calo. Calma, eu vou estacionar, cara. Calma. Ai, eu coloquei a tua pata. Eu vou estacionar aí pra vocês, ó. Você acredita? Você acredita que aquele menino tá... Aí, ó. Tá com a roupinha do Noah e ainda chama Noah também, ó. Como você acredita? Calma, qual? Aquele ali? Faz uma pose aí pra tirar uma foto, gente. Pelo amor de Deus. Pose, pose. Calareco. Vai tirar uma pose aí, a Jujuba me ensinou. Aí, ó. Obrigado, gente. Vamos embora, meu sobrinho. Vamos embora. Não junte pra essa jantar. Tira a outra, tio. Tira a outra. Tira a outra. Não fiz pôr. Vamos embora, meu sobrinho. Quem que é esse cara aí? Quem que é esse cocodinho aqui? Ah, é você mesmo que eu quero conversar, cara. Vem aqui. Vem aqui. Qual é o seu nome? O Salmo chegou. Quem é aquele bebê ali que ele falou? Não sei. Ele... Aqui, mente. Aqui, ó. Doutora. O cara matou ela ao soco. Tem um cara passando mal lá, ó. Lá na esquina. Tia, revira, papá. Meu Deus. Gente, deixa o likezinho, por favor. Nossa. Quase que ela não volta, gente. Tava difícil. Mas vai voltar agora. Volta, papá. Volta, por favor. Volta, volta, volta. Doutora, tem um cara passando mal. Mas já tá toda gagada. Que isso, doido? Eu fiz cocô minha fralda. Eita. Deita aqui no chão que eu vou trocar a fralda. Tia, deita pra ela... Deixa eu te chocar, meu Deus. Deita aqui pra eu te trocar essa fralda. Tia, eu e a Jujuba somos as responsáveis por ela, tá? Uhum. A Jujuba é meu pai e a boneca, mãe. É. Pronto, a Tietchan vai estar limpando aqui, tirando sua fraldinha, tá bom, meu amor. Passeia, eu caguei medo. Eita, meu Deus. Tá feita, pessoal. Eu caguei medo. Julo, pra fedida eu acho que tem medo, porque ontem eu comi cachorro quente. Meu Deus, tá feita, tá feita. Meu Deus, misericórdia, viu? Nossa, que cheiro aí. Vou pegar um paninho desse daqui pra ele passar bem no tap, tá feita. Eita, um paninho só não vai dar, não vai precisar de uns 10 paninhos, misericórdia. Eita, um paninho só não vai dar, não vai precisar de uns 10 paninhos, misericórdia. Ui! Ai, não acredito que eu atendi. A doia ser tão legal. Comente, leitinho. Deixa eu pegar na sua mochila aqui e dar o talco. Deixa eu passar o talquinho na bunda. A pomadinha pra não ficar assando, né? Eita, agora eu vou apoiar a fralda. A fraldinha nova, tá bom? Pronto, topou da fraldinha nova. Que dufinho. Ô, tá 100% agora, hein? Ih, alguém joga essa fralda fora, pega aí, Mali. Já que eu sou responsável. Eu? Pegar a fralda? Pega, já te dei, Mali. Que nojo. Vira, a Mali tá fedendo. Ô, doutora, tem o cara passando mal ali. Cadê o Bento? Ai, é, é. Agora foi. A Mali tá fedendo. Vamos, gente, vamos. Vou também, hein. Cadê o Bento? Vai lá, cuidado, dá crianças. Tá bom, tia, pode achar. Só as crianças, só as crianças. Eu sou o Jamal do IGGE, gente. O Jamal do IGGE não pode não. Fui. Vem o Uber, 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 Uber. Senta, senta. Uai, eu aceitei, o cara tá aqui. Ué. O que fez o Uber? Eu tá preso. Vai. Meu Deus. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Doutora, aqui a criança debaixo do carro, ó. O senhor está total... Está também. O tio, eu também vou precisar de um... De um remédio. Não pode. O bico solgado aí. Ai, gente, não aguento mais. Criança desmaiando toda hora, esses caramba. Ei, doutora. Ô, criança, por que você tá no carro, criança? Criança, você não pode dirigir, não. Ela tem carteira. Ela tem... Eu tenho carteira, hã? Você tem carteira? Sim, ela vem dos Estados Unidos. Sim. Criança, o que você tá dirigindo aí? É do Estado Unidos, Caio. É... Uma... Meu Deus, espera aí. A gente tem a... A gente é autorizado pelo IBGE. A gente tem a carteira de motorista, tá? Fala aí, fala aí. Oi, gente, eu sou o Jamal do IBGE aqui, tudo bem? Tudo bem. Criança. Tem alguma coisa aí? Oi? Não, é porque eu achei meio estranho uma criança que tá dirigindo. Eu não tô dirigindo, não. Só tô aqui, sentado, tio. Não, elas não tão dirigindo, não. Eu tô aqui, sentado. Eu tô supervisionando elas. Tudo tranquilo? Ah, entendi. Certeza? Certeza, tá tudo tranquilo, sim. Ah, tranquilo, então. Precisa é só chamar de... Não, vamos chamar do IBGE aqui. O que você tá aqui na esquina? Ó, a criança fala. É seu, ó. Tranquilo. Meu Deus. Pai de botar, minha. Meu Deus, essa coisa demais. Fica pioninha aí, menino. É que senão o negócio não vai ficar feio pro teu lado. O cara se amou de novo. Meu Deus. Tô na praça. Vamos. Quem que é o tal de Tyler? Aqui, aqui. Entra aí, é o Uber. Sou eu. Sou eu. Aqui, Tyler. Deixa eu falar. Você não tá bombendo, por quê, gente? Ela não tá bom. Eu não tô falando assim. Ai, moço, moço. Ai, é melu... Ah, não, pelo amor de Deus. Não, cara, não é criança, não. É na esquina, é na amiga. Tá precisando de ajuda, hein, menina? Ih, cara. Eu? Vambora! Peraí, uma pergunta aqui é a Malia. Eu? Bora. Não é, não. Não pode me perguntar. A mamãe falou esse cara aí não pode. Vamos, gente, vamos. Todo mundo é isso. A mamãe falou esse cara aí não pode. Vou olhar agora. Não pode o quê? Entra aí, crianças. Você dirigir. Bora, galera, bora, vambora. Agora eu já tô, viu? Entra aí, criança. Vixe, Jujuba. Olha, galera, vambora. Bora, bora, bora. O BGE vai junto pra garantir a segura. Entra. Tá bom. Olha, Jujuba, e agora? A gente vai levar o cara de Uber. Vai dar tudo certo. Jujuba, e agora? O quê? A mãe não deixou. Não deixou. A minha mãe não mora aqui? Manda a tia Nala me tirar a transição comigo. Vai rargar passar por todo mundo. Mãe não é mãe do bem. Nossa, velho. Essa gata não mia. Vai rargar passar por todo mundo, menos o nosso. Você sabe, né? Vai, cara, criançada. Bate esse cinto. Vambora. Minha nossa senhora. Como que coloca o cinto? Não coloca o cinto, não. Zê! Eu não tô conseguindo. Zê! Não tá funcionando. Meu Deus, quem caiu no carro? Já caiu. Quem foi o capeta que caiu? Ah, não. Meu Deus do céu. Já perdi. Era grande, então vambora. Era grande, deixa aí, deixa aí. Gente, vamos tentar racha, amiga. Não era, não. Era uma racha. Não era. Era grande. Era grande? Era grande. Ah, tá aí, então deixa. Não tem ninguém, ó. Nossa, minha consideração com os adultos. Não, exploda ele. Aqui só importa o Jamal do IBGE. Cadê o café? Marmo café aí, Beto. Que eu tô aqui pra cuidar de você. É, ainda foi. Era pra estar o Jamal dirigindo, né? Porque senão vai morrer. Ai! Ah, não. O Beto morreu de novo, véi. Eu falei que era pra eu estar dirigindo, gente. Eu falei. Cadê o Beto? A gente não vê não tá certo. Vamos, entra aí. Ele tá ali. Ele tá ali. Vamos. Cuidado. Pera aí, gente. Estaciona aqui. Pode estacionar aqui mesmo. Tá, perfeito. Vamos aí, ó. Muito obrigada, minha Valissem que estrela, por favor. Obrigada. Claro, valeu sempre. Não pode estacionar, meu. Isso, não pode estacionar. Não sei, gente. Estaciona aí. Vamos ali com o Tichinho Jamal do IBGE. Que a gente vai tirar uma foto. Ou ninguém tá falando nada ou realmente. Vamos, filho. Vamos lá. Vamos lá. Comprar alguma coisa pra comer. Vamos. Vamos. Com licença, gente. Aqui, ó. Uma defesa. Que que ele tá... Não quero dizer nada, mas quando eu perdoe se ele queria recrutar alguém, falou que tinha um monte de gente. Que militaria. Você que vai comprar pra gente, hein? Não, tem dinheiro? O IBGE que vai comprar, né? Porque você é o responsável. Você é o responsável, pode falar pra todo mundo. É isso, paga pra todo mundo, então. Isso mesmo, fala pra todo mundo. Nossa, peraí que eu não vou entender. Próxima é a do Grêmio aqui, ó. Ela tem o preferente. Não, o Grêmio nem é time. Cadê uma coisa? Cadê o Santana? Olha como é que você fala. Vem aqui. A gente vai brigar. Ah não, a besta passada. Ah, mamãe deu um dedinho e um busão. Ai, cheguei. Eu tô morrendo de novo, eu não acredito, velho. Não, eu não aguento com você, não. Vai morrer, não, meu amor. Não vai ficar te amando médico, não. Vai cagar, pelo amor de Deus. Não estressa, não. Não estressa, não. Você vai comer, eu tô com fome. Vamos lá comer. Nossa. Ixi, a Nala deu devendo o busão. Meu Deus, Nala. Ela falou, tá falado. Ela falou que você vai cagar. Não, a criança não sabe o que falar. O ônibus comeu. Vocês comem, viu? Não, mentira. Meu Deus, comeu. Vem aqui. Peraí, gente, o escala. Eu paro o ônibus. É o que? É o que? Eu falei que vocês olharem o ônibus, criançada. Você queria que as crianças ficassem de olho no ônibus? Meu Deus. Como assim, cara? O ônibus de viagem, gente. É o que? Você queria que as crianças batessem na pessoa que fosse pegar o ônibus? O ônibus, pra gente desculpar você, cem mil nubus. É do Guilherme, pô. É isso, eu gostaria de dizer que isso. Qual que é o nome? Eu, sou a Jéssica, e você? A gente desculpa. Muito pra gente, eu sou. Alguém trabalha aqui. Eu sou a Jéssica Caiana. Alguém trabalha aqui nesse lugar. Para de gritar aí, ô criança cocuda. Eu tô com nome. Eu sou respeito. Eu sou respeito. Eu sou respeito. Por favor, não gritem. Não, não gritem. Eu tô com fome! Eu tô com fome! Eu tô com fome! O que é isso? Você chegou com a barriga? O que é isso aqui em cima? Eu tô com fome! Se vocês gritarem, juro por Deus. Eu vou gritar também. Vê, se vocês gritarem mais uma vez aí, vou pedir para vocês se retirarem do café. Na moral. Como é, Santana? Fome! Tá com fome, criança? Tá com fome? Tá com fome? Tá, vocês vão ficar esperando agora só porque vocês estão gritando. A moral. Não, não. Não faz assim, não. Não faz assim, as crianças. Jamal do IBGE tá aqui. Tá tranquilo. Deve de a gente, Jamal. Deve de a gente. Tranquilo. Deixa eu pegar minha prancheta aqui, criançada. Pera aí. Isso aí. Dá a mão. A nossa. A nossa. Eu vou te dar a mão. Eu vou te chamar a polícia mesmo. Calma, calma, calma. Eu vou te chamar a polícia. Calma, calma, gente. Tá tudo bem. Deixa eu chamar a polícia. Deixa eu chamar a polícia. Eu não grito, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês têm nota fiscal desses cafés que vocês estão preparando aí? É, eu quero saber que local é higienificado. Eu quero um combo da Nala do TikTok. Cadê o espaço para criança aí? Quero um combo da Nala do TikTok. Eu também quero. Tem criança de dois anos aqui em pé e não tem um espaço para criança aqui. Por isso que ela tem uma criança. Exatamente, mano. É por isso que ela tá me sentando. Tem um monte de mesa pra sentar. Tem uma lareira lá atrás pra vocês sentarem. E tu tá falando aí, ó. Então, mas tem uma lareira. Mas se a criança ficar perto da lareira, a criança pega fogo e morre. Ah, pega fogo. Olha a pena assim. Só se botar lá dentro pra pegar fogo. Meu Deus. Que palhaçada é essa? Ô, Mourinha, não faz isso não, não faz isso não. Isso. Ô, meu Deus. Me ajuda aqui do Grêmio. Não, vamos lá. Olha, pega a minha mão. Vem aqui. Chega aqui. Pega a minha mão. Vem aqui. Pelo amor de Deus. Ajuda o IBGE aqui, cara. Pega a minha mão. Pega a minha mão, gente. Me pega. Pega aqui na minha mão. Não tem paciência, não. Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô com fome. Eu vou morrer de novo. Meu Deus. É, né? Vem cá. Vem. Como assim? Você tá com muita fome mesmo? Eu já morri cinco meses. É sério. Ele já não come mesmo. É isso que eu tava gritando. Mas não vale seus cinco meses. Eu já morri cinco meses. Isso que não pode. Tendi agora. Aqui, chegou pra gente. Não sou o IBGE e tudo, mas deixa eu tomar a minha cervejinha. Chega. Obrigada. Tomar a minha cervejinha. Porque eu sou o IBGE e tudo, mas eu não sou de ferro, não. Você também dá uma cervejinha. Tio, tio. Tio, tio. Não, eu não aguento não. Aí, ó. Fico doidão. Meu Deus. Aí, tia, baleia. Caralho. Você tá cuidando das crianças. Meu Deus, cara. Você viu a resposta. Não, a tia do Grêmio. A tia do Grêmio. Você já tá com fome. Que tia, hein? Que tia. Isso, tia. Olha, gente. Vem aqui, ó. Vem aqui sentar aqui, ó. Sentar aqui nos... Mas cadê o cara? Aqui é o lugar de rato. Vou invadir aqui. Crianças, vamos invadir lá dentro. Bora, 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 bora. Pome! 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 Gente, gente, gente. Vão pra lá, vão pra lá. Vem. Pome! 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 Qual o nome de vocês, gente? Qual o nome de vocês? Vamos lá pra fora lá, por favor? Juni, é você. Fala aí pra mim. O que é você? Qual é o seu nome? Jujuba. 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 Esqueci a outra pesteia. eu vou desmaiar você já vai te atender tem 55 pessoas pra atender aqui o mocinho do cabelo amarelo o amarelo dela é loiro é loiro no curado repara aí tá doido? não, calma, calma todo mundo aqui do recinto concorda em deixar as crianças primeiro pra elas irem embora logo ae, vai, vai ela tá furiosa ela tá furiosa olha minhas crianças aí, rapidinho eu tô olhando as crianças não, não, leva, leva leva contigo, cara ele vai fugir meu deus, cara não fica irritado calma, calma calma, não fica bravo o bom que você não tem força pra quebrar, né oi? eita não testa não, testa não e agora, Jujuba ele vai te dar uma mão deixa fora você ainda tá triste, cara você ainda tá triste, cara eu vou tomar mais uma é o que? não, 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 não não faz uma dela calma, tem a... peraí, vem lá como é que, quem é que... oi, 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 Jujuba, né como é que, como é que colocaram esse cara pra vocês? olha pra mim a gente tá cheio lá na prática e falou que ele era Jalim a gente deixou ele vindo pra gente já assisti esse BT, não sei nem que isso você tá dando um vídeo de ônibus com estranho, cara olha, olha meu Instagram aí é Jalim o que é que tá brigando aqui fora? eu achei um pão que bom tá muita bagunça lá eu achei um pão, ó meu Deus, tem mais criança o que tá acontecendo? eu tô apelando você aqui, tá bom? tá faltando criança você perdeu as crianças tem um de cabelinho azul tem um de cabelinho azul claro Jujuba, perdemos nossos filhos o Jujuba, perdemos nossos filhos não, faz a contagem oi oi, meu pai o Jalim, o Jalim, o Jalim, o Jalim do Jalim, o Jalim, o Jalim, o Jalim, o Jalim eu vou morrer com fome, o cara na minha vida uma baguete da comida aí vai toma baguete que eu achei no meu bolso eu não tinha mais uma tinha mais um menino de cabelo azul e vazou 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 do café da garganta meu deus cansei de gritar como que a gente vai se nós não tem mais carro a mamãe falou que ela vai tirar o meu poder vai me banir onde é que pega o ônibus fala para tua mãe trazer um ônibus para gente aqui então mas aí mentira ela falou que vai banir todo mundo tá do redor e não vai banir nós como assim mano fala que eu tava dirigindo o pg dirige o pg dirige pega aí a gente tem bastante gente aqui ai eu não sei o nome de cabelinho azul Beto Beto pega e beijar dirige como é que é ela é pobre eu ou ele não que não e atirei todos da garagem eu não cheguei hoje pega o ônibus e beijar vai dirigir não mas agora vai dirigir mãe e agora gente meu pai não atende eu vou processar esse menino espera que eu vou fazer um motinho aqui faz pode fazer eu acho que aqueles bebês são outros aí eu sei lá todo mundo usando a minha minha filha não é mesmo eu tenho comida aqui deixa a mamãe na caixão blá 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 eu não quero vocês dois namorando não vocês são irmãos vocês não podem namorar hein cadê o cara do bg cadê ele ele foi protestar ele foi protestar deixa eu ver e ela pegou de novo ela não é falar para puxar velho mas por que ela é uma coisa que eu vou falar com ela eu vou falar com ela aqui vai eu vou falar com ela aqui vai eu vou falar com ela aqui vai eu vou falar com ela não sei mais nada eu também vou comer a baguete da 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 mali eu não deixo de nessa coisa nosso ônibus onde a gente puxa um ônibus orgânico aqui aqui ó não mas tem lugar para pegar ônibus aqui mas aquele normal pode né então vamos lá pegar nessa partilha eu tenho um carro quatro portas você não olha tem um carro eu acho que o carro de quatro portas dá para ir quase um adulto não vem comigo minhas crianças vamos gente é a creche toda a gente pode fazer uma gente olha só não vale nada mas aí tu não vale nada daí é um local para tudo bem que eu tô comendo com você que não vai na pizzaria vai na pizzaria ai não tô negando me vender comida a criança que criança eu não vou falar com ninguém ai eu não aguento mais eu não aguento mais vocês eu não tô aguentando mais após e eu não vou falar com ninguém não é ele é outro nem aquela mulher que era mãe dele é as outras coisas que a minha mãe tem um jota meu deus tem que tem que fazer protesto para fazer barulho lá dentro eu sou profissional eles falam só cala a boca cocudo eu vou chamar titio estrada olá a zoe a zoe que é igual a Kim o da Kim você sabe que eu achei cantar eu tenho até um violão eu vou ficar vou dormir 20 minutos já volto tá bom Criançada desculpa eu vou poder responder para vocês tá bom também vou oi você vai acordar a Maria daqui a pouco tá bem eu vou ficar jujuba daqui a pouco a mamãe vai acordar acho que vai vai eu vou tá bom cadê meu mix sabe esse Noah eu falei para você meu segundo personagem o cara roubou tá usando a minha ai que safado e ainda chama Noah oxi pode isso sei lá será que você que foi a Amy que falou para me trocou então você que é a Amy que você não perguntou quem é a mãe dele ele falou que ele falou que ele falou que eu não sei oxi cadê esse cara esse menino ela lá na casa uai tava bem a mesma roupa e ele ainda chamava o mesmo nome mas enfim depois eu vejo tá vem ai a mamãe tá me chamando ela vai estar eu vou deixar todo mundo ai viu sai correndo sabe quem você podia estar ver aqui ahn ai não quero não tchau deixa ela colocar um pneu mano vou deixar vou deixar as crianças tudo aqui vou meter o pé daqui a pouco eu volto tem muita voz ficou muita voz eu já tô ficando enlouquecida eu fiquei louca já deixa ela colocar um pneu com uma musiquinha aqui tem um álbum oh olha o que eu vou deixar tem uma música mas a não pega não o que eu vou deixar ele vai oh o gatinho está atrás de mim de novo ele está frio não gente não É sacada no guia, é sacada gêmea Pode avisar a dona Xica, é sacada no pau Pula de telha em telha, essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta, se amarra no pico Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, papu papu Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite O gatinho está pras de mim de novo, ele está muito bonito, porque eu acho que o meu filho é legal. Minha gasolina está acabando, minha gasolina, não posso parar, pelo menos se chegar no mecânico eu acho que se ele consertar volta, quem que é aquela mulher gente, é que se eu parar o carro não acelera mais. Meu carro acabou a gasolina. Oi tia, eu tive que sair correndo porque senão minha gasolina ia acabar, oi? Eu vou ver, o menino vai trazer um pouco de gasolina para você. Ah, obrigada. O mecânico quando conserta não... Não, não enche. Putz. Estou na frente da mec, se eu puder passar aqui com gasolina. Positivo. Opa, eu tenho gasolina aqui. Não precisa não, os meninos acharam aqui. Boa noite meninas. Oi. Queria convidar vocês para ir no bailão, que o meu chefinho está dando lá. Agora não está indo? Estou a fim de colar na não? Não, onde? Eu sei agora não, mas começou agora o bailão. Não, gente. E aí? Cara, era uma mansãozinha lá para cima, tá ligado? Se você quiser colar, você me passa o número, eu mando o Loki lá depois. Está destrancado aqui? Está destrancado aqui. Está destrancado aqui. Lá de Simão, lá do condomínio? É, lá de Simão, lá de Simão, do condomínio. Você quer ir, Jujuba? Quero. Demorou. Você quer que a gente leva, a gente passa e pega as crianças? Vamos, mãe. Não está conseguindo abaixar, certo, tio? Você está bem, gente, então, né? Você tem que pegar... Acho que eu sei. Você tem que entrar no... Eu estou indo para lá então, tá? Esse lado não é pelo... Para de andar em caudinha dele. Agora foi, agora foi. Não, nem Deus já conseguiu agradar todo mundo. Imagina eu. Está foda hoje, nossa. Já já é o tio que está aqui. Estou sem pneu, tio. Eu boto, rapaz. Beleza. Nossa, eu... Eu acho que não tem dinheiro. Não, relaxa. Pode deixar. Ah, eu tenho sim um pouquinho, eu tenho, eu tenho. Fique tranquila, rapaz. Quanto deu, tio? Não, não, relaxa, relaxa. Quanto deu? Não, eu tenho sim. Chegou um dia. Quanto deu? Não, mas tanto faz. Relaxa. Obrigada, tio. Você pegou o telefone dos doidão, tia? Oi? Ah, tia, o telefone dos doidão? Então. Eu acho que eu sei onde é, mas ele não falou de pegar a relaxa mais. Que isso, velho. Você não tem quantos anos quiser. Eu? Quinze. Quinze? Meu Deus, desse tamanho? Quanto? Como assim? Porque ele está baixinha. É, eu sou baixinha, minha mãe é baixa. Não faz sentido. Não faz sentido. É, ele está com 10 anos, ele tem cara de 10 anos. Eu? Eu já tenho bunda, como que eu tenho cara de 10 anos? Eu já tenho piercing. Que isso, cara? Ah, não, ah, não. Olha o meu nariz, eu já tenho piercing, eu já demoro. Não, 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 não. Highlander, Highlander, Highlander. Tá louco, velho. Não, Highlander. Eu tenho piercing. Pô, separa essas coisas, velho. Pelo amor de Deus. Eu que fiz nada. Não, não, tu, ela. Ah, tá. Piercing? É. Deixa eu ver. Caramba. Caramba. É mesmo? Rapaz? Não me esforce nisso não, pô. Tá vendo, mano? Nem cansa não, tio, nós já tem 15 anos. Ah, tá. Vamos ver se pegou o carro. Mas e aí, mas é o quê? Sustentada pelos pais? Como é que é? Tô sem gasolina ainda. Ah, agora foi. Agora fechou. Eu sou o quê? Não, já trabalho. Sustentada pelos pais, trabalha. Trabalha o quê? Só se for jovem aprendiz, né? É. Se não for jovem aprendiz aí, é como é? Oi, Jujuba. Trabalho infantil. Ah, não. Ela é influenciadora. E aí, doidão? Oi, Jujuba. Desculpa por ontem, tá bom? Eu tava meio... Eu tava meio mal ontem. Desculpa. Desculpa até te chutar. Eu achei que você tava... Desmaiado. Não, não. Eu posso me desculpar da minha parte, tá bom? De boas. O quê que você tá fazendo aí? Eu tô pintando no Fusca, Bi. Ah, tá. Fusca Azul. Onde é a festa? É agora a festa? Eu marquei lá em cima já. Nossa, 5km. Você quer que eu vou com o meu carro? Que aí a gente vai mais rápido. Tem que pegar as crianças no café. Vamos guardar esse aqui. Aqui atrás já. Tem 500 crianças lá. Aí, é o cat e pato porta. Ups, quebrei o quinto ainda. Eita, vem na trava. Não tinha piercing no umbigo. Eu acho que não tem piercing no umbigo. Quanto 5? Já coloquei. Você já tá mudando com a criança aí. Que ela não botava assim. Toda hora saia pra fora do carro. Isso, parece o Bento. É ele mesmo. Meu cabelinho é azul? É. Bentinho. Bentinho. Ele coloca assim. Toda hora ele... Ele cai do carro. Ele cai do carro. Ele está pegando aqui. Nossa, ele está cheio de corrida, de Uber. De correr de Uber. De correr de Uber. Deixa eu... Tirar aqui. Tirar aqui. Tirar esse pedido de Cron. Tem a mancha do índio. O quê? O quê? Olá! Obrigada! Espera aí, que é legal! Espera aí, espera aí! Tô doido! Cadê as crianças? Mano, isso é uma festa aqui! Tem um monte! Espera aí, não tô conseguindo descer? Cadê? Vem cá, vamos trocar uma ideia aqui! Bora lá na festa, que tá tendo! Mocinha, só não fica perto não, por favor! Vamos lá na festa! Caraca! Mas que bom, né, que acabou tudo! Ô Bruninha, vamos lá na festa, que tá tendo! Vamos, vamos! Calma aí, tem que esperar total! Tá cansado, né? É que eles não deram comida pra gente até agora! É que a gente tá esperando comida! É que nem eu sair da MEC! Eu tô aqui, eu tô na poça assim! E a gente tá sobremesa de sol e luz! Chame a juju, papai! Ai, não existe a menininha? O que é mais responsável na parada era ela, entendeu? É igual eu e a mãe... Ai, não é porque... Tão esperando a comida! Ele gostou de você! Ele já tá aqui, ó! Mexendo! Ai, esse pessoal tá muito devagar! Não, você nem me fala! Moleque, é fechamento! Mil anos! Desisti já de comer aqui! É sério! Agora é esperar esse corno voltar! Playgames! Como... Como eu falo GTA? Eu não sei falar o nome do GTA! Pirulito não! Se você continuar me chamando de Pirulito, vai pra isso! Ai, gente! Fala o nome pra ele aí! Receba um comentário! Oi! Você já conheceu o Pirulito? Não, cadê? Quem é? Esse aqui, esse aqui mesmo! Pirulito não, cara! O nome dele é Pirulito? Grande e alto! Pirulito mesmo! Pirulito! Pode chamar de Pirulito! Relaxou! Ai, o Miguel me quebrou, mano! Ai, isso que não pode! Cara! E aí, Pirulito! E aí, Jujuba! Beleza! Ai, gente! Beleza! Ei, Soninho! Oi, gente! Tá até numa festa! Numa mansão ali em cima! Caralho! Festa? Será que tá? Um flop? Eu não sei! Que isso? Flop! 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 Tem uma revoada! Tem dois anos! Deixa eu chamar o pessoal lá dentro! Quando tu vai... Quando tu vai na festa! Revoada! Revoada! Vocês vão na festa? Sim! Cara! Eu vou chutar essa criança! Oh! Se acalma! Se acalma! Você fala de chegado, Carla! O quê? Eu não tô gadando, não! Ai, gente! Cadê essa comida aí? Não! Quem tá gadando ela não! Fafá! Pode chamar ele de... Eu não sei! Esse povo aí do café está demorando! Já deram a comida pra vocês? Pra mim já! Oi, Juba! Oi, entra o patamala! Esquece! O carro preto estava ali! Era nosso! Eita! Eu acho que tem mais uma vaga dentro do carro! Cadê o mesmo criança? Eu tô tirando o patamala! Falta alguém! Eu tô patamala! Eu acho que falta! Não sei! Tem uma criança! Acho que tem mais uma criança, né? Tem uma criança de cabelo! Já tá lá! Já tá lá! Tá bem. Ainda não! Oi, tia! Oi! Você vai levar a gente no unicônio? Então! A gente já vai querer ir na festa! É que ela criança não tava com a gente, não! Vamos lá na festa! Essa criança tá com a gente não! Aquela lá! Mas leva a gente no unicórnio Ah não, o unicórnio é meu rabo Vamos lá na festa O unicórnio é bonilha Tá louco? Mas o que vocês vão fazer lá? Também não sei, eu só quero ver o unicórnio Já deixa ninguém mais atingando Ah, não tem nada Vamos lá tia, pode ir Aquela criança não tava com a gente não Vai tia Vocês querem com emoção ou sem emoção? Muita emoção Tia, eu só quero chegar a vida Eu tô pronta Jujuba, a revolada era onde? Sei lá onde é Tia, você tá indo pro lugar errado? No forno não tem nada Uh, não tem nada Tia, eu só quero chegar a coisa no unicórnio Onde é que tem essa localização? É ali numa mansão Hum, vamos lá então Vou fazer tatuagem não, né meu boneco Morri Caiu Caiu mesmo Caiu na moral É que eu vi um filho passando e achei que a tia morri Eu também vi Você viu a luz, né? A tia não passou perto de nada A bala chega me deu muito Tem um pessoal brincando de bombinha ali Eu gosto de dizer Eu gosto de dizer Cuidado aqui, tia Aqui é meio estreito Lembra um pouco No máximo, no máximo Nós dá um jeito Tia, dá certo Vem, vem sarrando em mim Gostoso, gostoso Se essa festa tiver só o flop, gente Aí a gente chora Flop é quando não tem ninguém A gente posta no Instagram A gente posta a nossa festa Vamo pular de paraquedas Bora Vamo pular de paraquedas Vamo pular de paraquedas Tem muita mansão Você pegou o número dele? Não, é muito fácil Ele é daqueles O menino lá Que é Muito prazer Thank you É bom, é bom, é bom É, tia Eu acho que enganaram você Enganaram você, tia Vamo Estranho Vamo entonar Onde esse cara tá indo? Ué, aquele parece meu papo Então, esse horário Não é muito bom É ele mesmo, falei Seu pai? É meu papai Aquele carro que passou Pergunta de afesta Tá, vou ligar pra ele O nosso pai Esse carro que tá ali embaixo É ele Eu tenho che... Eu acho também A palca tá vestida O pagani Ô, titia Oi A senhora pode parar Um segundinho Que eu tô no porta-malha Eu preciso comer Meu Deus Peraí Alguém Alguém quer uma baguete? Muito obrigada Não, muito obrigada Tem mais uma mansão ali na frente Pode ser que seja Rapidinho Pelo amor de Deus Para produzir Paulinho Que não é seu belinho Papai Eu tô do Tali E com a Jujuba Que é meu papai também E com a Buna Ô papai Você sabe onde que tá tendo festa? É porque você acabou de baixar pela gente É Quero ir no banheiro O carro branco A gente baixou Deixa lá O carro roja é o dele O seu carro Ah Tá O seu carro Do Naluto O carro do Naluto Ah, tá bom Tá bom, papai Ô Tá bom Tá bom, papai Eu tô Tica Jujuba Ela adotou eu como filha de papai Ela é meu papai Tem gente aqui Ah, Jujuba Adotou eu Ela falou que ela é meu pai Beijo, papai E o medo de entrar Você continua achando o papai Maior Melope Pai Lindo Hoje o papai é do mundo Ô titia Não é aqui não, titia Hã? Não É que a Jujuba falou que é meu pai Ela disse que tava de reponchável de mim Porque tava nós tudo sozinho Aí tava todo mundo lá Aí ela falou que tava reponchável mais Sua bola É Entendeu? Você fala de Cimento, papai Você é do cimento Sim Até daqui a pouquinho Você avisa Deixa eu ver a gente, por favor Do beijo pra você Muito Oi Não é uma jarabeça O papai não é Ela é Enxada Tali Oi Não é ela é do papai Ninguém descobriu a jarabeça Só que alguém tá bujando Eu acho que Que não, hein O carro O papai tá com outra pessoa Baixa Verdade Alguém sabe onde vem de lanterna Amonete Não tem A bruninha não caiu no carro? O que ela tá brigando? Eu acho que ela caiu Você caiu? Acho que a bruninha caiu no carro Meu Deus É por isso que tava silente É Ela caiu Lá tá Meu Deus Três quilômetros Tia Tia A bruninha caiu Será que ela está brigando a gente? Tietinha Tô dando a volta Procurando o pessoal A bruninha caiu do carro Tia, a bruninha caiu do carro Meu Deus Tia vai ter lá do carro Tietinha, você perdeu a bruninha, Tietinha? Vocês ficaram quietinhos Eu tô falando com vocês A gente tá falando Você que não tá falando nada Eu nem escutei aonde mais ou menos O da Zuzuba, limpa o jovido dela aí, por favor Tá escutando agora? Abreu aí Aonde mais ou menos ela caiu, gente? Eu marquei Ela marcou aí no GPS Nossa senhora Ô, Tietinha, eu tenho um negócio bom pra limpar o jovido Dedo molhado com saliva Quem te ensina isso? Eu mesmo Irmão mais velho Tá um horror Contigo Nossa, mas ela deixou ela Tá longe, hein? Muito Acho que ela nem viu aquela cama Ela devia estar dormindo E aí, acordou Mas, gente, tem quatro pessoas no carro Como que ninguém viu ela caindo? Gente, hoje... Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô Eu tô Tem hora que parece que todo mundo está aqui Dá medo É tipo assim Eu troco o... Oi Eu acho que é Volta pra trás Volta pra trás pra nós descobrir Calma, gente Vamos pegar a criança Não precisa, gente É só ir reto Gente Você quer dizer que a gente vai perder o lugar? Não é possível Porque a gente é tão burra Eu não duvido da nossa capacidade Tem a luz Pra aí A gente achou a festa Vindo te buscar Olha que bom Nada foi o caso Ou foi a festa Ou é alguma coisa parecida com festa Nada foi o caso Eu acho que foi a festa Eu tenho uma desmaiada, gente Eu tenho uma desmaiada A pressão caiu Por isso que eu não vi ela que saiu do carro Por isso Ai, ai, a festa, não é? Peraí O titio que tá gadando a titia A festa vai ser ali É ali dentro Vamos pra festa, então Bora pra reserva Você tá gadando ela, né, titio? Eu sei que tá Tá na sua casa Eu tô vendo Ai, gente Nossa Que dor nas costas Que eu tô Vamos lá Oi, gente Vamos, gente Vou pular na água Ah, não Ah, não As crianças Toda a gente No negócio O terror da ser calcada Ai Vou lá pro meu biquíni Peraí Será que eu vou lembrar Onde é aqui, gente? A gente tem loja de roupa Pera Aqui, aqui Marca no mapa Loja de roupa Gente Eu não sei A gente tem loja de roupa fácil Muito leiga 10 anos de 5M Achei É por aqui a loja Licença, moça de novo Oi? Você vai me informar Onde fica aquele Aquela partice em que coloca as armas Na perna? Coldre Acho que sim Olha, eu acho que é Camisa Eu acho Não, acho não Não, não Fica na cintura Assim, não é jaqueta Camisa Ah, tá Camisa Camisa, né Tá, peraí Deixa eu ver aqui Dá uma olhada aí Eu acho que é Acho Se tiver errada Perfeito Tá, tá aqui Achei Tá, né Acho que achei Deve ter assim Eu confio em você Sou potencial Vai na febra Ah, que ódio Fui salvar minha roupa E eu ver a antiga Será que eu tenho TPO, hein? Ah, eu tenho Oxi Ah, eu não acredito Que desmarco Ai, já sei Pera Ai, aqui é onde a Bruninha Tá, agora é só Bem reto E Descer e virar Voltei Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Tá, 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 tá Na casa Tá, 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 tá É o que consta Seja marola Também já canta Balance E vá fora Papara e mama De java e bola Marala e tranca Aqui, aqui, ó Errei Errei Não, essa aqui Dança 260 vezes Vem, J.R. 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 Tô, né, galera? Aham Sim Boa sorte Boa sorte Mago dos magos Tá ligado, né? E vá fora Papara e mama De java e bola Marala e tranca Balança e vá fora Papara e mama De java e bola Marala e tranca De java e mãos É o que cantamos demais É, tá, mas tentando não é papar Eu acho, né? Pega Calipau, 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 caia, frente da puta no céu do sado É, eu não gostei de fazer isso, mano Deixa a porta, apaga a luz de conceitos e sentar Vai descendo em mim que a lenda lenta Será que é essa remix, mano? Gosta aí, eu sei que pra aguentar Sei que sei que pra aguentar Fecha a porta, apaga a luz e consente acertar Obrigada, Leonardo Você vai ver com uma estrela, não sei o que a dama Gosta aí, eu sei que pra aguentar Fica a aguentar Essa daí tá legal Juro que eu tô me forçando pra não terminar Me integrar, dá pra te agradar Acho que é 16, 18